Hey, my friends! A gente perguntando, sim, hoje é o sorteio na ASUS, tá? Às 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília, começa o Pulse. Eu não vou estar ao vivo até lá. Então, já anotem na agenda, tá? De vocês. Hoje vai ter, por conta da gente ontem, porque ontem a gente deu 1.400, acho 1.500 seguidores para a ASUS. Eles estavam a 700 de bater a meta. A gente dobrou a meta. E aí eles vão fazer... O que o Daniel me confirmou é que vai ter o sorteio de um notebook gamer, tá? Bom dia. Mais alguém comprou lá no site Hogwarts sobre o resgate dos drops? Aqui na Twitch está resgatado, mas lá mostra que ainda não assisti. Não tenho como confirmar se caiu na conta, porque só tem o Play 4. Ih, rapaz. Isso aí não... Não sei, não sei te dizer. Isso aí foi muito complexo. Bom dia, lufano safado! Já começou assim, gente? Eu sou lufano, meu, hein, chat? Falei lufano. Não falei lufano nada. Ontem foi dia de RPG, mano. Joguei RPG com meus amigos. A gente não ia conseguir data nenhuma em fevereiro, né? Por causa do carnaval. Aí a gente foi jogar RPG... RPG de mesa, tá? Tá chegando gente nova do Hogwarts aí, não sabe? Eu sou um RPGista apaixonado. E, cara, ontem a gente teve uma sessão. A gente tava com a mesa completa ontem, né? Então o mestre mais seis jogadores. E, mano, a gente não entrou em combate ontem. A gente teve quatro horas de sessão e foi só roleplay. Eu defendendo um dragão. E eu, um anão bardo, defendi a vida de um dragão ontem. De um ovo de dragão. Foi uma briga tensa entre o grupo. Foi uma legal. Kelsinha, amanhã descobriu no Play 5 que tu não é a mesma que tu. Olha aí, o rato... Caraca, sério. Sério, chat. Eu amo vocês, velho. Eu adoro quando vocês... Quando vocês se ajudam. É muito bonitinho. É, mano. Ô, meu bardo quase foi de beijo, mané. Ontem foi legal. Ô, que da hora. Olha aí, o Kelsinha e o Radar Maconheiro estão se ajudando aí no bagulho. Ô, que da hora, velho. Bora de cardio? Chat, hoje o que vai acontecer? Ah, sabe o que eu preciso... Ah, outra coisa. Tá, então eu falei do sorteio. Outra coisa. Eu recebi uma caixa. Hoje. O embargo cai amanhã. A parada lança daqui a um tempo ainda, tá? Mas amanhã eu posso falar, mano. É surreal. Tá? Dizem as más línguas por aí que eu sou um dos pouquíssimos do Brasil. Estou feliz. Amanhã eu mostro. Mano, é um bagulho... Nossa, eu não tô acreditando que chegou aqui. Mano, o bagulho é tão da hora, tão da hora, que ele veio numa caixa não oficial. Uh, camuflado, tá ligado? E aí, Neizinha? Bom dia, tudo bem? Fatife é bonitinho, né? Ficou bonitinho o Fatife. É a primeira vez que eu vejo Fatife. Uh. Só trocando uma ideia enquanto eu bebo um café e o pessoal vai chegando. Mano, chegou um bagulho aqui secreto. Secreto, secreto, né? Foi um negócio doido. É, agradecer aí o Bumpão pelos dois meses. É nóis. E aí, seus birra, qual foi, bruxão? Tá, então beleza. Então já falei do sorteio de hoje da Asus. Gerei a expectativa em cima de um conteúdo meu que vai sair amanhã. Isso é profissionalismo. É, a gente vai capturar testralhos, tá? Tá ali, ó. Testralho ali. Ah, ele tá ali, ó. Eu preciso capturar ele. Testralho macho eu preciso. Então, ali. O que mais eu ia falar? É... Ô, Kelsinho, fico feliz demais de ler isso. Ah, tá. Isso é importante. Hoje a live vai ser mais curtinha, tá bom? Porque eu preciso produzir um montão de coisas. E hoje eu preciso também buscar meu terno. Porque eu vou ser padrinha do meu primo. Que casa este sábado no interior. Então hoje a live acaba mais cedo. Porque eu vou precisar lá buscar o negócio e tal. Eu vou preparar uns conteúdos do final de semana. Amanhã eu vou capturar, não. Resgatar, resgatar, resgatar. Vai ter drop hoje? Tem drop até... Até início do mês que vem. Não, até o final desse mês. É dia 27. É o mesmo drop, né? Mas enfim. Aí, além disso... O que mais eu ia contar pra vocês? Mas alguma coisa pra eu comentar eu já esqueci. Ah, é. Então, a live vai acabar mais cedo porque eu vou ser padrinho. Tá, beleza. Amanhã deve ter live, tá? Eu devo começar até, mano, ali oito e pouquinho da manhã. Oito e meia, nananã. Porque também vai acabar mais cedo porque eu vou viajar. Aí eu vou pro interior, vou ser padrinho e tal. Não tem live, então. Sábado e domingo. Mas segunda-feira a gente volta. Eu gostaria de zerar o jogo até amanhã. Mas eu acho que não vai dar. Tá, eu acho que falta muita coisa ainda pra fazer. Só se a gente focar muito nas missões principais aqui. Que não é tanto plano, né? Enfim. É... Vamos começar a jogar, mas eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Vai ter conteúdo. Eu queria, pelo menos, adiantar o guia do Hogwarts Legacy pra esse final de semana. Pra todo mundo que for começar a jogar aí no dia 10, né? No caso é amanhã. Vocês teriam conteúdo feitinho, né? Será que o Testralho vai fugir de mim? Não faz sentido ele ter medo de mim, né? É... Eu preciso dar slow. Jogar o bagulho. Que tá aqui. Aí pro outro, eu preciso jogar o... Levitar e puxar. Aresto Momento. O melhor jeito é com a Aresto Momento. Nossa, é muito difícil pegar o Testralho. Nossa! Nossa, é muito difícil, cara. Esse aqui, por exemplo, é um que tá bom pra pegar, ó. Levitar e puxar. Aresto Momento. Ah! Resgatar. Resgate. Isso aqui é resgate. Agora posso conjurar um cercado de procriação na sala. É melhor eu pegar mais. É melhor eu pegar os Testralhos para o Dick. Porque isso aqui vai dar uma grana, hein? Nossa, o mercado de Testralho tá afilho. Hein, mano? Zé é louco. Daquio. Aresto Momento. É aqui que a bruxaria se mistura com patifaria, assim. O que que gera? Ai, que bonita! Vem. Vem mesmo. Vem. Eu vou te resgatar. Eu vou te resgatar de você mesmo. Levioso. Accio. Ah, o jogo bugou. Levioso. Mais um, mais um. Eita, caralho. Calma, calma. Não vou te machucar. Se colocar vários, eles procriam? Sim, você tem que construir um cercadinho para procriar eles. É... E aí eles, eles, eles se reproduzem. Vem pra cá. Lutou. Paralisa. Bolsa. Vrau. 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 Bom dia, GV Cleto. Obrigado pelos quatro meses. Um prazer imenso ter você aqui. Mais um enzinho de... Vem pra cá. Filha da mãe. Não foge. Não. 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 Eu vou te resgatar. Eu vou te salvar. Vem que eu vou te salvar. Ai, tem um sapão ali. Eu não queria matar sapão. Deixa eu ver se eu tô com... Ai, eu não tô com magia pra matar sapão, cara. Eu tenho que matar esse sapão. Esse testuário vai ficar voando por aqui, vai. Vamos lá. Sapão. Aí. De fim. De final. O negócio comigo é sem boiada, né, filho? Pelo favor. Cadê o testralhinho? 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 Cadê o testralhinho? Vou deixar a cola aqui. Vou te salvar mesmo que você não queira. Eu vou te salvar de você mesmo. Será uma... Prova de Merlin? Será uma... Prova de Merlin? Qual foi, meu bruxo? Veja se precisa de alguma coisa. Olha, esses caras vendem as vassouras. Fica, mano. Eu não tenho mais dinheiro. Mas eu não sei. Eu vou ficar vendendo aí pra ninguém, mano. Caguei, caguei. Mas a Pedra da Lua é bom eu já comprar. Agradeço a preferência. E eu vou comprar as folhinhas de malvadoso, moleque. Acabou o dinheiro. Precisa farmar grana. Money. Money, 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 money. É... E aí, onde vamos? Eu não tô mais achando o trestalho mesmo. Testralho? Galho? Revelho! Aqui, ó. Pro gol? Vamos mandar um golaço aqui? Nem sei o que vai liberar, mas vambora. Ó. Ó, ó. Se liga, hein? Calma aí. Calma aí. Tá preso por plantas? Acho que é Merlin. Será que é Merlin? Isso aqui não tá liberando. Tem alguma coisa aqui. Essa capa é muito foda, né? Ontem eu vi o vídeo de um cara que tá jogando de lufa-lufa na gringa e ele... Revelho! E ele tá com a da lufa-lufa também, mas a da lufa-lufa é muito bonita, velho. Nossa, é muito bonita, mano. Tem que ativar o Merlin, provavelmente, né? Mas é estranho isso aqui. Será que é só fazer o gol do Merlin? Eu vou fazer a Merlin. Vambora, vai. Tô aqui mesmo. A gente vai focar na campanha hoje, tá? Eu tenho uma missão do Sebastian pra fazer, pra gente continuar correndo atrás das maldições. Vamos ver se é Merlin mesmo. Merlin Moral. É Merlin mesmo. Onde foi? Wingard não funciona aqui, né? Aqui tem que ser Pinball. Acho que aqui vai, se eu fizer. Devonço! Devonço! Ah! Incendio! Merlin ficaria orgulhosa. Caralho, era essa a prova do Merlin? Aí Merlin tá de sacanagem, né? Qual foi, Merlin? Pelas bolas de Merlin. Gol de DW2, obrigado pelo Prime. Pelas bolas de Merlin, chat. Qual foi? Viciou no Hogwarts? Não só isso, Igor, meu querido. Agora minhas lives serão de manhã. Tá, esse é o meu compromisso com vocês. Eu tô acordando cedinho, passeando com o Buddy, fazendo as coisas aqui de casa. E vou fazer lives de manhã. Essa semana em especial com o Hogwarts, as lives estão sendo mais longas, né? Por que que tem uma missão aqui? A missão é essa. Vou dar um alerta de missão aqui. Eu quero só sair, mas não dá. Guardião do Irmão. Oxi! Supostamente Bardolfo praticava a magia das trevas perto da floresta. Vou começar a minha busca por lá. Magia das trevas, por que foi? Oxi! Beleza, hein, mano? Tomei dois tapas. É que também eu tô com as magias tudo erradas, né? Ó, deixa eu montar um set aqui. Eu tenho que puxar e tacar fogo. Aí eu tenho que tacar fogo e cortar. Esses são os combos pra matar zumbi, né? Fechei. Fogo. O que os velhos estão usando o suéter de van? Deve ser o Bardolfo. Divino! Áfio! Incendio! Ah, o Bardolfo. O Bardolfo. Acho que gostaria de saber o que aconteceu com ele. Esse cara, ele era um desses inimigos notáveis. Pô, que jogo gostoso! Já sabe se tem cap de nível? Eu joguei por 10 horas e cheguei no nível 22. Ver o Patif no 26 me deu receio. Cara, é... Agora, a partir do 20, começa a ficar mais lento o Up. E pelo que eu ouvi dizer, é nível 40. Ai, passarinho! Puta, aí dei mole. Foi embora. Foi embora? É um ninho de passarinhos. Aqui, ó. Vem pra cá, você. Acomode-se. Não vou te fazer mal. Levioso! Áfio! Aresta o momento! Qual foi? Qual foi? Luiz Amel! Luiz Amel me defende. Eu tô resgatando os bichos! Levioso! Áfio! Aresta o momento! Tô resgatando, chat. Qual foi? Qual foi? Qual foi? É porque vocês falaram do dinheiro, né? A professora Raul não vai acreditar nisso. Revelio! A professora não vai acreditar que eu tô sequestrando criaturas silvestres. Levioso! Áfio! Mano, isso aqui é um puta farm de XP e dinheiro, mano. É inacreditável, tá ligado? Aresta o momento! Há kills! Levioso! Vou cuidar de você. Não, não finalizei essa missão? Ai, tem coisa pra pegar. Será que é isso? Não tem um bilhete? Não tem nada aqui? Sinto repulsa pelo que acabei de presenciar. Eles criam um Inférios. Um cadáver mutilado de volta à vida. Tentei esconder meu horror pelo que eu estava vendo. Infelizmente, acho que eles perceberam. Preciso convencê-los de que não sou um espião. Não estou aqui para debilitá-los. Se eu não fizer isso, temo que eu possa ser o próximo. Bardolfo. Aqui fala de Inférios. E alguma coisa sobre o Bardolfo ser o próximo? Nossa, o Bardolfo não... O Bardolfo, ele... Nossa, o Bardolfo, ele foi vítima de bruxos das trevas. Fraguei, eu fraguei. Tem mais um negócio aqui, ó. Odeio sentir medo, mas não há volta. Parece que dominei duas das maldições até agora. Mas tive que me comprometer a cumprir suas ordens se quiser aprender mais. Não posso deixar que vejam meu medo. Eles já andam sussurrando pelas minhas costas. Me disseram para não confiar em bruxos das trevas. Mas não posso parar até que tenha magia suficiente para proteger Claire, eu e todo o Alto Rockfield. Um trecho do diário do Bardolfo. Ele ouviu sussurros de um plano que tinha a ver com ele. O Bardolfo foi vítima, velho. Quer dizer... Chate. Pergunta para a vida real, tá? Vida real agora. Se você tivesse como estudar as artes das trevas para proteger, para se proteger, né? No caso, você não quer estudar as artes das trevas para se tornar super poderoso. Você quer estudar as artes das trevas para se proteger. Vocês estudariam? Vocês acham que vocês conseguiriam estudar e ter controle sobre isso? E aí, Nath? Bom dia, coração. Tudo bem? Sim, lógico. Ah, é Alto Rockfield. Sim, super poderoso. Eu estudaria até para comprar pão. Depende, difícil. Gostei dos dependes. Vocês estão errados, velho! Ou é assim que começa. Você fala, não, eu vou aprender a arte das trevas para proteger aqueles que eu amo. Sempre tem uma causa nobre. Sempre tem uma causa nobre. Vocês estão errados! Tinha que ser não! Sou trouxa. Não aprendo nem lumos. Você é isso. Você quer brincar, cara? Ela me juntou para brincar e me deu uma magia. Ela virou um lobo! Eu vou capturar ela para o meu viver. Tomei uma agora, hein, mano? Tomei uma agora, hein, mano? Nossa, deu uma bigornada no cara, tá? Deixa um caçador mais lento. Ai! Depois jogue um ataque explosivo mesmo. Ai, pera, 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 pera. Deixa um caçador carrasco. Ah, mas era um caçador carrasco. Andei bem nessa luta, não. Não gostei. Não lutei bonito, né? Para falar em real, as magias das trevas nem ajudam na questão da história. Para chefes, etc. Lá é benefada. Eu não vejo muito benefício no combate. Se você pega o jeito nos combos, nem dano você tomba direito. É, os combos é o que mais vale a pena mesmo no game, né? Você saber, tipo, enfraquecer e tal. O negócio, eu acho que o combo mais forte da magia das trevas é... É fazer Crúcio e a Vada Kedavra com aquele último upgrade que mata todo mundo ao redor. Aquilo ali é muito forte. Mano, eu esbarro toda hora no LB, velho. Eu sou muito burro. Aí, tirando isso, eu acho que... Ué? Peraí, mano. Eu sempre me perco com esse radar do caralho aqui. Não. Eu estou errada. Eu preciso ir lá em alto, roga-se. Império é bom para o contrário das NPCs. Você pega a amada quebrada nas últimas três missões. Ah, é sério? Nossa, que bad. Então vai poder ficar usando só no... Só depois na exploração, né? Ah, Alto Hogsfield. Agora, onde está a senhora Sprotton? Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Olá, senhora Sprotton. Na verdade, a Serana Raya me pediu para visitá-la. Ah, querida Serana, um amor de pessoa sempre foi desde o início. Ela achou que a senhora precisava de ajuda com os ingredientes para a poção Wigginweld. E ela está certa. Meu querido Aidan pegava toletes para mim. Desde que ele morreu, meu estoque diminuiu. Lamento pela sua perda, senhora Sprotton. Ah, obrigada. Era o amor da minha vida. Estou perdida sem ele. Você poderia coletar alguns toletes para mim? Será um prazer te recompensar pelo seu tempo. Caralho, qual foi? Eu vou ter que ficar pegando cocô? Acredite ou não, eu tenho alguns aqui. Ah, obrigada. Que maravilha. Caralho, a missão não é me fazer pegar cocô? Enquanto levava a caixa de cartas dela. Qual foi? O Aidan adoeceu quando estava coletando toletes no caminho até ela. Desculpa, as chaves cortei por aqui, né? Ele conseguiu voltar para casa. E eu tinha cocô no bolso. Ela fica nas colinas. E eu estava carregando cocô, velho. Qual foi? Tudo errado, mano. Tá tudo errado, cara. Bora para a história principal? Bora. Mas, pera, eu não entendi. Eu não tenho tolete? Não, é tomando o cu. Eu só quero finalizar essa missão aqui. Eu estartei sem querer. Madame Bumon, acho que tenho notícias do seu irmão. Bardolfo? O que sabe sobre o meu irmão? Lamento dizer que o Bardolfo foi transformado em um Inférios. E... Miguelito, obrigado pelo Prime. Eu tive que matá-lo. O quê? Mas como você pode imaginar que o Inférios era o meu irmão Bardolfo? Que absurdo! Ele estava usando um suéter feito à mão. Não. Não. Não pode ser. Mateus, um mid-blusinho. Sinto muito mesmo. Queria ter notícias melhores. Fique bem, Matamir Bumon. Não. O que mais eu podia ter feito? Oh, Pardolfo. Pardolfo! Não! Mardolfo! Não! Mardolfo! Meu querido meu irmão. Mano, eu quero platinar esse jogo. Mas eu queria... Bom, sei lá. É que eu peguei a versão de PC. Eu nem instalei ainda. Mas eu peguei a versão de PC, mano. Eu queria jogar no Steam Deck. Mas eu vou fazer os testes depois. Eu acho que eu vou platinar aqui no Xbox. Eu só vou na sala Precisa, guys, pra fazer o cercadinho. Pra colocar os bichos pra mamar. Um nos outros, né? Obviamente. Eu tenho que falar com o Dick nessa missão? Não lembro. Eu tenho só que fazer o cercadinho. Resgatei os testralhos e trouxe a feitiçaria para o cercado. Excelente! Agora, para gerar testralhos, simplesmente solte-os no mesmo viveiro no qual conjurou o cercado. Então, use o cercado para iniciar o processo. Venha ver Dick quando você terminar. Pode deixar. Pô, eu me chamo ainda pra ver o pinto. Onde devo conjurar o cercado? Ah, dia 10 vai lançar o mapa interativo? Pô, isso aí vai... Ai, mais um viveiro! Esse viveiro aí é... É o do pântano. Os três viveiros abertos. É isso aí, caralho! Não tô encantando as roupas, não. Eu troco de loot muitas vezes, mano. Ah, eu nem tô encantando. Tô seguindo o baile. Dick, nunca se cansa das surpresas da sala. Agora temos o lugar perfeito para os testralhos. Por favor, avise o Dick quando criá-los. Abdoar o pinto. Meus equipamentos? É... Vamos lá, é bom que eu dou uma atualizada. Eu tô... Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Ganhei um óculos novo, mas é bunda. Ganhei um chapéu novo. Ah, ele é melhor que o meu, hein? Olha, ele tem proteção necromântica. O nosso visual dos chapéus é muito feio, né? Ah, e de capa a gente tem essa bloqueadinha. Essa aqui também. Tô com um negócio de quadribol ali. E eu ganhei um terno. Mas eu tô usando a roupa de metalurgia. Deixa eu ir lá. Tá, 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 tá. Ah, ó, o testralho... Ah, o testralho... O testralho macho é aquele que eu já tenho. Ué, que estranho. A testralha fêmea é a verdinha, ó. Tô com uns periquita aqui também, mas esse é o dedo duro. Esse eu vou vender, o resto eu vou vender. Tá, é... Antes eu vou ter que fazer o cercado, então, peraí. É... Vamos começar fazendo o cercado. Ah, é aqui, ó. Cercado de procriação. Nossa, é enorme, velho, cara. Ah, é o motelzinho. Tá. Aí, o que eu faço? Deixa eu ver. Eu tenho que interagir, pelo jeito? Será que eu tenho que soltar os bichos? Não tem criaturas selvagens. Então, vamos soltar aqui, ó. Testralhinho, testralhão. Você pode gerar filhotes de qualquer espécie, se tiver um macho e fêmea. Ah, é bem simples. É bem simples, né? É bem, é bem, é bem simples. Você precisa ter um macho, uma fêmea e aí, tipo... Eu já gerei ali o bicho, pelo jeito... Ah, não. A fêmea tá ali. Hum, entendi. Só não aparece o tempo, né? Eu gostei... Ah, aqui, ó. 30 minutos. 30 minutos vai sair um filhote de testralho. O que é isso, pô? Dick! E aí? Ah, eu só tenho que falar com ele depois que tiver o filhote? Solte-os no mesmo viveiro no qual conjurou-se. Então, use o cercado para iniciar o processo. Venha ver Dick quando você terminar. Vambora. Ah, eu tenho tempo para revelar, né? E agora eu vou avançar na campanha, hein, guys? Nada para identificar. Por enquanto. Chega de enrolar, hein? Chega de enrolar. Porque hoje a live é curtinha, então a gente tem que fazer render. Vou pegar a planta, velho. Porque você tem que dar uma força nova. E eu tô meio passando um perrenguezinho de poção, velho. Bom, vambora. É, vou avançar um pouco na campanha. E eu acho só que uma que não é da campanha é essa aqui que eu vou ter que falar com o Sebastian na galeria subterrânea. Essa aqui eu preciso fazer antes. E essa aqui, por algum motivo, essa missão é marcada diferenciado. Aí depois eu vou fazer fogo e zelo e vamos começar a liberar as coisas. Eu acho que vai ser legal zerar a campanha do jogo e tratar as missões secundárias como missões de endgame, né? A do Sebastian pega Império agora? Boa. Com o aumento do espaço de inventário, faz os desafios do Merlin. São as penas no mapa do mundo aberto. São tranquilinhos de fazer, na sua maioria. O jogo já tá me guiando pro lugar errado, né? Ah não, agora tá me guiando pro lugar certo. Vai entender. Vai entender. Vai entender. Será que quando é que a gente vai ter novidades do game, assim? Será que, tipo assim, sei lá, lá pra dezembro, pelo menos, no Game Awards, eles anunciam uma DLCzinha, conteúdo extra? Mara. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Sebastião. Você não vai... O que você descobriu no livro de feitiços que achamos no escritório? O livro de feitiços de Salazar Slytherin foi um pouco difícil de entender, mas é fascinante. Obviamente, ele incentivava o ensino de magia das trevas em Hogwarts. Nem a maldição Imperius, nem a maldição da morte eram imperdoáveis naquela época. Ah, então tudo bem. Ele acreditava que os alunos deveriam aprender a usar magia das trevas se necessário, e não ter medo dela. Por isso tivemos que usar Crúcio para entrar no escritório. Ele não queria compartilhar seu conhecimento com ninguém que tivesse medo do poder da magia das trevas. Eu não devia ter usado Crúcio? Sim, fizemos o que era necessário. Foi difícil, mas lançar Crúcio era nossa única opção. E eu fico feliz por termos feito aquilo, porque encontrei outra coisa no livro de feitiços. Referências a uma relíquia perdida, que até onde eu entendi, concede o poder de reverter maldições de magia das trevas. E você acha que essa relíquia pode salvar a Anne? Exatamente. Pretendo encontrar essa relíquia. Mas acho que devemos manter isso em segredo, principalmente do Ominis. Ele não entenderia. Não precisamos envolver o Ominis. Que bom que concorda. Enviarei uma coruja quando souber mais. E não fique triste pelo Ominis. Deixar isso entre nós por enquanto é para o bem dele. É? Você tem certeza? Isso é pelo bem! Ah, não dá. Ominis, vou tomar um ar fresco. Quer vir também? Você é um mentiroso, Sebastian. Escutei tudo. Você jurou que nunca se envolveria com a magia das trevas outra vez. Não. Eu disse que entendi o seu ponto de vista. Nunca jurei que desistiria de encontrar uma cura pra Anne. Você não sabe quando parar, não é? Eu sei quando não parar. Já chega, Ominis. Eu vou embora. Qual foi, Ominis? Ominis, o Sebastian não fez por mal. Sei bem o que ouvi. Caralho, eu sou o passador de pano oficial do Sebastian. O que foi atrás daquela relíquia? É uma péssima ideia. O Sebastian não consegue enxergar que é tão irresponsável e descuidado quanto seus pais foram no passado. Foi isso que os matou. Sei que os pais dele morreram, mas não o que aconteceu. O senhor e a senhora Salo eram professores. Passavam o tempo todo na biblioteca do porão com o nariz enfiado nos livros. Anne e Sebastian estavam no outro andar quando aconteceu. Ouviram um estrondo e desceram correndo as escadas, mas era tarde demais. Os pais deles estavam caídos no chão. Um defeito na lâmpada do porão encheu a sala com uma toxina indetectável. Sebastian e Anne não puderam fazer nada. Ainda não usavam magia. Que história horrível. É sim. Por isso eu não consigo entender o Sebastian ser tão irresponsável. Eu quase perdi a Anne. Não posso perdê-lo também. Por favor, fique bem longe daquele livro. Nas referências no livro parecem promissoras. Tudo que envolve Salazar Slytherin parece interessante, até ser tarde demais. Espero que o Sebastian desista de tudo isso. Mas se você achar que ele continua insistindo, me avise. Significaria muito pra mim. Revele-o. CRUSSO! Olha aí, mano. Esses caras dão muita sorte, velho. Nossa, senão já ia atacar CRUSSO em todo mundo, velho. É... Desafios. Desafios pra resgatar aí. CAVAXARCOS. Ah... Proteção ANFÍBIA. Deixa eu ver aqui o que mais. Proteção NECROMÂNTICA. Proteção ARACMÍDIA. Olha, eu tenho o capacete do ESPANTALHO, velho. Faltam mais algumas façanhas ali. Eu libero o resto. DEMISSÕES. É... Eu tenho aqui, ó. Olha a roupa do LEPREXÃO, velho. Qual foi? Por que eu vou ganhar um bagulho de grifinho na hora que eu tomo no cu? Zoado, hein? É... Bora de missão. Eu vou fazer fogo e zelo. Crônicas de fogo e zelo. Mokimus VII. Muito obrigado pelo seu crime, meu querido. É... Vamos pra cá. E é isso, chat. A partir do Hogwarts, foi a portinha de abertura. Mas as lives vão ser sempre de manhãzinha aí. É... Eu sempre disse que viajar faz bem para mim. E quando os dias renderem, pode ser que eu faça uma segunda live à noite também. Hoje, por exemplo, é um dia que talvez role uma segunda live à noitinha, tá? Não sei como eu ficaria num lugar como este. Mas depende. Depende de... Porque eu tenho um monte de coisa a fazer que eu quero ver se rende. Mas a certeza é que amanhã, 8 horas da manhã, eu tamo ao vivo. Uuup! Uuup! Bora. Pois é, esse negócio de estar na Nova Zelândia é complicado, né, mano? Qual foi, Poppy? A asa altiva está bem, eu estou de olho nela. Ela está segura, Poppy, eu juro. Ótimo. Seja qual for o plano dos caçadores que era a asa altiva longe disso. Você disse que tinha notícia dos caçadores e que eu tenho algo a ver com isso. Isso mesmo. Ouvi eles conversando no cabeça de javali e... Sabia que o Victor, o Hulk e o Woody mandou que capturassem você imediatamente. Isso tem alguma coisa a ver com o Hulk e o Woody e o Harlow indo atrás de você no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo? De certa forma, sim. Mas agora o que me preocupa é o que mais você soube sobre o que os caçadores estão planejando. Tudo bem. Mas me avise se eu puder ajudar, principalmente depois do que... Amanhã tem outra live da Avalancias. O nome Salão do Rapucó significa alguma coisa pra você? Acho que não. Por quê? O que é? Aparentemente é o maior segredo dos caçadores. Citaram o nome duas vezes, mas sem entrar em detalhes. Também ouvi um deles se gabando do monte de dinheiro que estavam ganhando. Sem dúvida, às custas de criaturas inocentes. Os caçadores falaram desse lugar e pensei que poderíamos descobrir o que estão tramando se vasculhássemos um pouco. Se você encontrar a minha avó, essa viagem nunca aconteceu. E seu segredo está seguro comigo, Poppy. Se eu chegar a conhecer a sua avó, não vou falar nada sobre isso. Eu sempre conto tudo a ela. É minha melhor amiga depois da asaltiva, mas ela sabe o que penso dos caçadores. Depois da asaltiva, tá? Eu amo minha avó, mas antes eu amo a galinha a mais. Espera que eu quero pegar cogumelos. Hoje vai ter chá. Eita caralho, paloso, muito cedo. Eita caralho, eu já vi essa aqui tinha no trailer, hein? De todo o castelo, você decidiu vir exatamente até aqui. Por favor, nós não queremos problemas. Estamos só de passagem. Acha que somos idiotas? Que não vemos cada vez mais pessoas como você por aqui aliadas aos caçadores? Tem aluno aliado com os caçadores? Não temos nada a ver com eles. Na verdade, queremos detê-los. Para o seu próprio bem, é bom que seja verdade. Nosso povo está perdendo a paciência com os caçadores e seus aliados. Mas que mano é perdendo a paciência, meu irmãozinho? Avada, que drava! O cara vem pagar para cima de nós. Ele é o mesmo encantador. E eu com essa capa lendária? Centauros não gostam muito de bruxas e bruxos. E os caçadores só pioram a situação. Mas por que ele pensaria que temos envolvimento com os caçadores? Então. Mano, eu adoro os memezinhos do centauro. Vocês já viram? Como que o centauro sobe uma escada? Ah! Parece que muitas criaturas estão mais agressivas do que o normal ultimamente. Eu também percebi isso. É como se elas tivessem sido infectadas por alguma coisa. Nossa, eu pensei num jeito legal de organizar minhas magias. O que é? Não tenho certeza. Se os caçadores estiveram aqui, talvez a gente descubra o motivo. Revele-o! Por que não levaram a jaulas com eles quando partiram? Peles. Pobras criaturas. Ainda a fumaça. Devem ter saído há pouco tempo. Metal de duende. Não é comum ver isso no acampamento de caçadores. Melhor contar pra pop. Hum... Complô. Complô. Vocês têm dúvida? Que tem duende envolvido nessa história? Alguma coisa interessante? Alguma coisa interessante, chat? Os caçadores estiveram aqui. Há muitos rastros. Mas achei uma coisa feita por duendes. Encontrei armadura de duende. Vamos continuar procurando, mas com cuidado. Só Melin sabe o que está acontecendo. O mouse subiu mesmo a cabeça? Eu estou com um mau pressentimento. Doentes e caçadores com interesse em comum. Ué? Estranho, né, Poppy? Olha, lá embaixo. Caçadores com certeza. Não tem nenhuma criatura. Ah, é a missãozinha lá da rinha de dragão, hein? Temos que chegar mais perto. Eles não vão gostar de ver a gente. Ó, deixa eu tentar organizar minhas árvores diferentes. Eu vou tentar fazer um negócio aqui interessante. Eu vou colocar as magias de stun aqui. Então, por exemplo, essa é uma magia de stun. Faz todo sentido. Aí, essa aqui é uma magia de stun também. Faz sentido. E aí, agora... Aí, o que eu vou combar? A primeira, o que dá o stop, eu vou combar com explosão. O que dá puxar, eu vou combar com fogo. Aí, vamos lá. Aí, eu preciso colocar algum stun de outra cor. Eu vou colocar o bagulho de tirar a varinha. E o bagulho de tirar a varinha, eu vou combar com o... O bagulho daqui. E aí, por último, falta um último stun. Eu vou colocar o congelar. Eu posso colocar o congelar, por exemplo. E aí, aqui, eu coloco o corte. Vamos testar? Eu quero testar. Aí, o máximo que eu posso fazer é trocar o... Na verdade, não. Na verdade, eu vou trocar o congelar. Opa, acho que eu fiz caque, hein? Vai ser isso aqui. E aí, vai ser corte. Ó. Aí, eu vou combar Y com Y. B com B. É A com A. E... X com X. Vamos ver. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver, vamos ver. Talvez uma abordagem menos discreta. Daqui de cima é difícil dizer. Vamos examinar melhor a área. Vamos chegar rasgando, porque o de um furtivo é muito fácil nesse game. Não tem como não. Não me espanta que estejam procurando coragem. Deixa eu já fazer umas brincadeirinhas aqui, inclusive, nesses caras. Ah, e aí eu posso fazer ainda melhor, ó. E aí, por exemplo, ó. Eu quero combar aquela e aquela. Eu posso combar o pra cima, né? Então, por exemplo, aquela ali da história. Ah, gostei dessa ideia. Dá pra eu fazer um duplo combo. Brau. Ah, isso aqui vai ser legal de brincar, mano. Aí, ó. O primeiro já vai aqui, ó. O primeiro já vai voar. Eu vou voar atrás desse amor. Ai. Tá. Só que aí eu tenho que olhar pra muita coisa. Mas aí, em teoria, ó. Takio. Incendio. Jibing. Levioso. 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 Parece um momento. Volvada. Levioso. Expelliados. Cumprido. Cumprido. Levioso. Devonso. Ah. E aí, funciona. E eu não preciso... Eu não preciso olhar pras minhas magias pra soltar elas. Esse jeito é muito bom. O que tá acontecendo aqui? Esse jeito é muito bom. Revelio. Cara, essa estratégia é boa, chat. Gostei dessa estratégia. Eu não sei se ficou claro o que eu fiz. Mas o meu direcional pra cima tem todos os stuns. E aí, o meu pra esquerda e pra direita tem o que comba com aquele stun. Então, se eu usei o Y em um, eu posso usar o Y em outro. Eu não sei se isso tá claro. Mas, enfim. Eu gostei. Foi o melhor jeito que eu achei de jogar até agora, mano. Sem a menor sombra de dúvidas. Reparo. Agora eu posso me concentrar... Nossa, mano. Eu queria muito estar jogando com o controle... Com o controle do DualSense Edge. Bateu os botãozinhos atrás. Porque aí eu ia colocar bloqueio e esquiva atrás. Eu não ia precisar quase nunca tirar a mão do... Tirar a mão do... Dos analógicos. Puta, ia ser massa, velho. Acho que agora ia vencer a aranha. Aí é demais. Eu aposto cinquentinha no verde, hein? Cinquentinha no verde. É um ringue de luta de dragões. É o salão do Rabuco... Agora o nome e o segredo fazem sentido. Não é à toa que os caçadores iam tanto a Hogsmeade. Com toda essa gente, deviam estar marcando apostas e convidando as pessoas. Como alguém pode gostar disso? Os centauros têm toda a razão em detestar o mundo bruxo. Deve ter mais dragões por aqui. Caçadores são danunciosos demais para manter um ringue de luta só com dois dragões. Vamos aproveitar que estão entretidos com a luta e explorar o lugar. Mas sim, alerte. Não deixe que vejam você em hipótese alguma. Ah, eu vou ter que ser furtivo nessa missão? Eu não queria não, cara. Não sei onde, Victor. Estava petríficos totalos. Revelio. Caralho, olha os crânios de dragão, filho. Pega ele! Vai! Bate nele! Me deram uma parede invisível aqui para não poder interferir na luta. Magia incrível mesmo. E duendes... Você é da sua família? Alguns dos seus irmãos... Acionam a sua companhia. Incendio. Depulso. Descendo. Não. Levionzo. Depulso. Não! Nunca gostei de vegetais. Não se usa mais varinhas hoje em dia? Não tem jeito. Mano, eu não preciso mais olhar para as magias. Eu estou muito feliz, cara. Eu melhorei... Nossa, isso vai melhorar 200% do meu combate. Faltou só ligar uma sirene. Velho, eu não tenho esse negócio de furtividade, não. Eu sou o mago mais poderoso dessas terras aqui. Eu nem sou mago. Eu sou bruxo. Eu sou outro apesarinho. Olha aqui, galera. Sempre tem, né? Ah, eu tenho uma cabra. Mas é para alimentar os dragão, né? Dracarys! Ai, que dó. Olha, ele obedeceu o meu Dracarys. Com delay. Aí ele foi. Ah, mas se não comer até encher, dá para... Ouviu aqueles doentes? Rainrock e os caçadores devem estar trabalhando juntos. Poppy, tem alguma coisa atrás de você. O que está acontecendo lá embaixo? Devem ter acabado de capturar ela. E pelo visto, não está sendo fácil. Mas com ela correntada daquele jeito, não é nada justo. Que tal equilibrarmos a luta? Vamos equilibrar essa luta, então. Agora o bagulho vai ser louco, hein? Vamos ver se a minha estratégia vai funcionar mesmo, hein, chat? Olha, ele tem um ovo de dragão. Parece ser de ébrido. Não sei o que estão tramando, mas não é coisa boa. Não podemos deixar ele... Espera aí, eu vou salvar. Deixa eu só comer uma maçã, roubar umas moedas. Poção, ó. Tem mais coisa aqui para a gente roubar. Rouba tudo, não deixa nada, menina. Pente fino. Olha aí o meu uniforme bonito ali. Alô, Romora. Olha lá, que louca. Ih, não está vibrando. Caralho, não está vibrando o controle. Que bosta. Caralho, será que eu vou poder ter um ovo no meu viveiro? Vamos, o elemento surpresa só vai nos dar alguns segundos. Vamos fazer valer a pena. Que elemento surpresa, mina? Qual foi? Mano, é elemento surpresa. O meu rock quer outra cama? Na resto, o momento, vou passar. Me lasquei, mas é merecido, hein? Protego, estupefato. Ei! Levioso! Ah! Levioso! Levioso, divino. Confrindo! Aqui! Levioso! Protego! Aparece o momento. Estupefato. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Levioso! Divino. Defendo! Ativo. Incendio. Não vou parar. Não vou parar. Aparece o momento. Pompando. Levioso. Divino. Confrindo. Levioso! Expelliante. Expelliante. Levioso! Incendio. Defunto. Tá, só o incêndio que eu tô me perdendo um pouco ainda no uso, mas tudo bem. Levioso. Incendio. Ativo. Confrindo. Poderia ter ido melhor, mas tô pegando a manha. Você é exatamente quem tava procurando e trouxe companhia. Hum, eu devia ter escolhido melhor a questão de cores, né? Protego! Queria que a hora... Vamo! Superfato! Acha isso de... Bora! Vamo! Vamo! Protego! Superfato! Peraí, 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 só um negócio que tá ruim. A incêndio ali não... Ah! Tá, é porque a incêndio... Então eu tenho só que lembrar que o B é o meu combo puxa e queima, tá? Superfato! Tem que mexer sobre isso. Aqui, ó! Tem que ir! Divino! Ah! Superfato! Protego! Superfato! Estúperfato! São os cobrados! Estúperfato! Estúperfato! Experiante! Temos algum comboio? Levionso! Defonso! Te temos, Protego! Vamo! Vamos! Vamos! Protego! Que criança, todos! Levioso, defonso. Akio, incendi-o. Não tenho paciência com essas coisas. Experiados, cumprindo. Defenda. Eu vou me vingar! Como parece o momento, incendi-o. Camae, camae, camae que eu preciso dar um combo específico aqui. Camae, camae. Aresta o momento. Meu sorriso. Divino! Levioso! Levioso! Cumprindo! Cumprindo! Estufa passa. Levioso! Levioso! Incendi-o. Sabia! Divino! Levioso! Divino! Levioso! Cruze-o. Que bom! Levioso! Vai passar por isso! Levioso! 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 Aresta o momento. Divino! Levioso! Poderia melhorar, tá? Poderia melhorar. Poderia melhorar. Vou aprender. Vou aprender. Porque na verdade, beleza, eu tô fazendo, mas eu tô fazendo sem estratégia. Eu preciso lembrar, pelo menos, quais são os stunts. Poderia melhorar. Isso não foi uma ideia muito boa. Estamos prestes a detubar. Poderia melhorar. Vai liberando, Ribeiro. Poderia melhorar! Poderia melhorar. Poderia melhorar. Poderia melhorar,情况 tidak capaz. Por aqui. Era um dragão negro das Ilhas Ébridas. Acho que nosso ovo pertence àquele dragão. Acho que ela não sabia que o ovo tinha sido roubado ou não teria saído. E agora? Ela não deixou um cartão de visita, nem nada. Ah, piadinha. Eu não sei. Eu não esperava nada disso. Nem os duendes, nem muito menos o ringue de luta. O ovo de dragão definitivamente não estava nos planos. E os caçadores nos viram, isso não é nada bom. O que vamos fazer com o ovo? Já que a dragoa que libertamos fugiu, podemos ficar com o ovo? Por enquanto é melhor que fique com o agente do que com os caçadores. Mas acho que não devemos ficar com ele pra sempre. Até porque uma hora ele vai chocar, né? Vai ser difícil esconder isso da professora Weasley por muito tempo. Não adianta nada ficarmos aqui. Vamos procurar um lugar seguro e resolver isso depois. Tem razão. Se caçadores são bons em alguma coisa, é em perseguir suas... Eu sou só um ser energético. E agora somos nós. Não pisa na minha cobrinha. Toma cuidado, tá? Encontro você... Revelio. Do ovo ao inferno. Porra, legal a missão aí, mano. Combate bom, pá. Me diverti. Me diverti, hein, Poppy? Nossa, eu não usei plantas, né? Vamos colocar plantas e poções nas minhas estratégias também. É hora de você aprender o feitiço de transformação. Depois que concluir as tarefas necessárias, que certamente serão úteis para preencher seu guia de campo, venha para a minha aula aprender o novo feitiço. Revelio. Tá, beleza. Seu progresso até agora. Isso aqui é... Ah, é sapo, né? Aqui, quando é lugar assim, é sapo. Deixa eu ver quais são as tarefas, né? Porque eu vou ter tarefas agora para fazer, para liberar o próximo. Colete a página do guia de campo no porto subterrâneo. E livro de transfiguração intermediário na biblioteca. Qual foi, velho? Tarefa mó pontual. Eu não usei plantas. Será que eu sou Lufa Lufa Lufa, porra? Revelio. Os sapinhos fazem... Ah! É assim, né? Eu estou muito louco. Puxar. Dá slow. Mentira. Levitar. Puxar. Dá slow. E dá uma bolsada. Vamos lá. E dá uma bolsada. 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 Desculpa, chat. Vamos lá. Playstation 4 só daqui a três meses, fanático. Olha ali, olha ali, olha ali. E eu não consigo pisar aqui? Consigo? Levioso, Haccio, aresta um momento. Calma, calma. Não vou te machucar. Depulso! É melhor investigar. Caralho! Revelio! Ah, tem uns que não estão acesos, ó. Incendio! Ah, eu sou o rei do puzzle, filho. Qual Pokémon você vai usar na liga depois de capturar tantos? Ah, mano. Tem que ter um Charizard, né? Que é o dragão, o ovo de dragão. Então, eu vou dar bridge nesse ovo e vou usar ele. É... Deixa eu ir falando nisso. Na loja de animalhos. Galera, tá esquecida do sorteio? Gente, hoje é às 19 horas lá no canal da ASUS. Sorteio do Notebook Gamer. Fiquei sabendo que ia chegar lá e falar vindo pra ti. Tem mais chance de ganhar, hein? Dizem por aí. É... Falando em Hogsmeade, lá vou eu. Deixa eu ver como é que eu tô de equipamento. Só porque eu vou ter que vender umas coisas, né? Eu vou vender tudo que não for douradinho. Ah, tem um douradinho aqui, que é bunda. Então, posso vender também. Que é o que dá laceração. E é isso. Posso vender tudo. Tudo. Não vai sobrar nada. Vou levantar uma grana, velho. Vou começar a comprar os projetinhos. Né, não? Bom dia, gabrô. Tudo bem? Ah, vale só 120. Nossa, vale 120 todos os bichos. Ah, achei meme, hein? E aí? Six Deus. Tudo bem, mano? Tô ótimo. Melhor agora. Ficarei feliz em te ver aqui de... Do que Zé. E bridar? Qual que será o sentido de bridar? No final das contas, acho que o bridge é um negócio mais pra... O que está aprontando agora? Cadê a lote de roupa? Lá de roupa é por aqui. O bridge não tem um farm de dinheiro? Aí não faz muito sentido, né? Ninguém nunca te pediu nada. Ô, cão danado. Pior que eu já mandei hoje, mas hoje, como eu falei, hoje o sorteio que eu manipulei a internet aí pra acontecer hoje vai acontecer às 19 horas na live da ASUS com um notebook ira... Uia, peraí. Felipe, obrigado pelo 5. Mano, isso aqui tá irado, hein? Eu tenho essa roupa de traje galante apurado? Não tenho, né? Vou ter que comprar. Nossa, aí é boa, mano. Essa aqui eu vou comprar. Essa é lendária. Por que que tá lendário? O meu? Eu acho que minha touca é lendária, né? Então eu não preciso me preocupar. Nossa, mano. O milzinho levantou uns bagulho da hora aqui. Deixa eu vender tudo antes. Mas muito obrigado pelos 5, viu, mano? Sorteio só na Twitch, cara? Sorteio quando tem é só na Twitch. Felipe Dornelas, obrigado pelos 4, meu mano. Salve, Patife. 4 meses aqui e o Pinto segue crescendo. Você não se decepcionar. Que bom, né? A gente vai feliz aí. É nóis, mano. Obrigado pelo apoio, viu? É... Caramba, melhoria legal e é uma skin nova, né? Você não se decepcionará. Promessa da Trapo Belo. Acho que você tem bom. Aí eu vou trocar os meus equipamentos. Equipamentos. E aí eu vou vender esses... Nem ferrando, cara. Esse chapéuzinho. Qual foi, mano? Deixa eu colocar uma roupa melhor aqui também. Tem uma calça... Tem um que deixa a calça verde. Acho que é esse aqui, ó. A calça verde. Boa. Tô de ficar esse cachecol também. Cansei dele. Vou usar ele pra frente. Beleza. Deixa eu vender esses bagulho. Venha me visitar sempre que estiver por aqui. 19 horas no canal da Asus. Eu não sei como é que vai ser, chat. É... Vocês vão descobrir na hora lá. Sucodris. Obrigado pelo Prime, hein? É nóis. Acho que você tem bom gosto. Ah, eu tenho um ótimo gosto. Tenho missãozinhas aqui. Vingança e veneno. Mas, na verdade, o principal mesmo é a tarefa da professora Weasley. Ela quer que eu pegue duas páginas lá no castelo de Hogwarts. Uma delas tá aqui embaixo. Então eu vou para o principal aqui. Canal da Asus, mano. Twitch.tv barra Asus Brasil Rog. Certo? Mas eu não sei como é que vai ser. Apesar de ser um RPG, as roupas são mais para decorar do que a escolha pelos seus atributos. É porque os atributos, na verdade, são muito básicos. Ela vai dar def... Alguns itens dão defesa, alguns itens dão ataque. É isso. Então, tipo, você vai montar seu personagem e quanto melhor trocar os equipamentos, mais vai dar defesa e mais vai dar ataque. Mas, de fato, não é complexo. Eu acho muito legal como esse jogo, assim, ele é competente em fazer as coisas em que ele se propõe, mesmo sendo muito básico, né? É por isso que eu digo, mano. É um ótimo jogo. Eu tô me divertindo. Eu tô achando bem legal. Podemos entrar no Três Vassouras? Acho que finalmente é seguro, já que resgatamos a dragão do Salão do Rabocônio. Não é, gente? Que loucura é essa? Mas ele não é um jogo, né? Que, pô, trouxe grandes inovações ao mercado, tá ligado? Tipo, ele não é o que um Breath of the Wild foi. Ele não é o que um The Last of Us, sabe? Tipo, não. Ele é um bom jogo. Ele é um jogo legal. Mas ele é engrandecido, né? Pelo universo, né? Por ser... Pelo universo dele ter tantos fãs. Então, quem gosta fica muito mexido. Traz muitas pessoas que não são do game pra jogar o game. Pô, qual foi, velho? Que difícil pegar isso aqui. Ah, Porto Speed Hunt. É... É, o básico dele é bem feito. O básico dele é bem feito. É, não, não. Ele trabalhou muito bem com o background que tem. Então, esse é o Porto Subterrâneo. É um bom jogo. Eu tô me divertindo. Ele é muito legal. Mas... Eu acho sempre importante utilizar, né? Óbvio que tem novos fãs vindo. Tem muitos pontos muito positivos, né? Tem muitas pessoas que não jogam. Estão jogando por causa que é esse jogo, tá ligado? Então, nisso, nesse ponto, ele é muito, muito maneiro, né? Mas ele não é um... Um jogo que vai... Ops, quase, quase que eu pego, né? Na verdade, ele vai marcar muito. Durante muito tempo a gente vai lembrar de ter jogado ele... Oh, mano, eu faço isso toda hora, vocês perceberem. A gente vai lembrar durante muito tempo de ter jogado ele e tal, sabe? Tipo, ser bem maneiro. Mas essa é considerada a missão principal? Essa da professora? A tarefa da professora Weasley. Deixa eu ver onde é que tá o próximo. Mas, enfim. Mas eu confesso que... Estou me divertindo bastante, mano. Bastante, bastante. É um jogo... Bem divers. É, simples e bem feito, né? Uma boa temática, tudo. Acho que no final dos segundos é isso, sabe? Que tá fazendo esse jogo ser assim. Belmonte, obrigado pelos quatro meses, mano. E ai, meu lindo. N6, se tu lembra de... Reveio. Tava MT por A. QND, você tava zerando o sudoeste. Gols, abraço e vou tentar zerar HL Agro. Caraca, foi muitas gírias. Mas é nóis. Eu acho que eu lembro, Belmontinho, quando você tava aqui. Pô, qual foi? Muito obrigado, inclusive, aí pelos quatro, mano. Obrigado pelo apoio. Espero que volte muitas vezes mais. O Sr. Weasley me pediu bem. Procurando o livro de transfiguração intermediária. Ah, qual foi? Você não vai me chantagear. A professora Weasley me pediu pra... Ah, veio uma coisa naquele livro. Eu chantageei essa menina. Posso pegar? Ah, é? Eu te dou o livro. Se você aceitar responder algumas perguntas do meu teste... Teste? Intimidação, quero rodar. As minhas curiosidades de trivia. Pra mim, nenhum conhecimento é trivial. Por isso, eu criei um pequeno teste focado principalmente na história do mundo bruxo, só por diversão. Ninguém mais quer tentar, não importa o quanto eu peça. Todo mundo diz que já tem tarefas escolares o suficiente. Ah, não valoriza um conhecimento como eu. Mas você tem interesse, né? Vou até começar com algumas das perguntas mais fáceis. Um teste parece divertido. Esplêndido! Só umas perguntinhas e eu te entrego o livro. Vamos começar. Qual foi? Qual foi? Antes da invenção do pomo de ouro, qual criatura mágica era usada nas partidas de quadribol? Mandarim dourado, pomorim dourado, ave serpente? Não, qual foi? Qual foi? Qual foi? Pera aí. Eu vou roubar nesse aqui porque vocês já me mandaram, tá? Pera. Não, pera, pera. 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 Eu vou roubar. Eu vou roubar, eu vou roubar. Nesse aqui vocês estão me dando a resposta, eu vou roubar. Mas agora, nesse exato momento, só emotes. Só emotes pra gente ter um desafio aqui, pô. Qual foi? O pomorim dourado. Pomorim dourado. Acertou! Ah, só pica. O pomorim foi introduzido ao quadribol em 1269 pelo bruxo Barbaros Braden. Ninguém liga. Acredita-se que estejam extintos. Infelizmente. Ninguém liga. Próxima pergunta. Qual poção costuma ser chamada de sorte líquida? Ah, essa é fácil, filho. É a Félix Felices. Félix Felices. Muito bem. Essa eu sei, essa eu sei. Essa eu sei. Essa eu sei, essa eu sei. É as Relíquias da Morte, né? Que é a capa da invisibilidade, a varinha do maluco lá e a bola de futebol. As Relíquias da Morte. Não lembro se era a bola de futebol. Não lembro qual era. Era a capa, a varinha. As Relíquias da Morte são a varinha de varinhas, a pedra filosofal lá. A pedra da invisibilidade. Qual é a maior bola no quadribol? A minha. Eu acho que é a agolês. O pomo é a menor. O balaço é aquela pequenininha que dava as porradanas na galera. Então é a agolês. A agolês. Isso mesmo? A agolês. Quando um artilheiro lança agolês por um dos três aros numa partida de quadribol, o time dele marca 10 pontos. Verdade ou mentira? Quem bebe a poção polissuco pode mudar de espécie? Porra, de espécie é difícil. Você bebe a polissuco é aquela de transfigurado. Tipo, você vira o bicho. Mas mudar de espécie? Mas eu acho que sim. Verdade. A resposta certa era mentira. Por quê? A poção polissuco pode ser usada para mudar coisas como idade ou raça. Ela não pode mudar a espécie. Ah, joguinho de palavras, né? Acho que isso tempo demais. Vou colocar o livro de volta no pedestal. Ah... Os conhecimentos de novo? Tenho várias outras perguntas para fazer. Mas não vai ter mais nenhum acústico para você. As próximas vão ser mais difíceis. Eu lembro da Hermione virar a porra do gato lá. Quero responder a mais perguntas. Qual órgão governamental antecedeu o Ministério da Magia? Ah... O Conselho dos Bruxos da Confederação Internacional à Ordem de Merlin. À Ordem de Merlin. Não. Você errou. A resposta era Conselho dos Bruxos. O Conselho dos Bruxos foi extinto em 1707 após a criação do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia que exigia um governo mais estruturado para garantir seu cumprimento. Qual é a menor raça o Olho de Opala o Dente de Víbora peruano o Barriga de Ferro o Crâniano. Não, nem fudendo. Nem fudendo que o fã de Harry Potter sabe isso aqui. Nem fudendo. Cara, por que, cara? Não faz nem sentido isso, velho. O Dente de Víbora só pode ser. Faz todo sentido. Porque o Dente de Víbora é pequenininho. Ah, qual foi, velho? Carlos Hogsmeade, porra. Quincy Hog. E por que a cidade chama Hogsmeade? O renguisto vivia na hospedaria Três Maçouras. O esconde-esconde foi criado acidentalmente ao cruzar um vampiro com qual outra criatura mágica? Ah, qual foi, velho? O esconde-esconde e o vampiro com um... Semi-inviso. Um semi-inviso. Isso! Ah, sou gênia. E tenho poder para a visibilidade. Mas quem já viu um descreve como um primata alto e esguio de pelos prateados. Qual é o único feitiço que repele uma mortalha viva? A azaração do tranco, o feitiço estuporante, o feitiço do pat... Mortalha viva? Não, não pode ser estuporante. Não, tem que ser o patrono, porra. O feitiço do patrono. Muito bem. Ah! O primeiro vivente conhecido de um ataque de mortalha viva foi Flavius Belby, um bruxo que estava de férias em Papua Nova Guiné. Olha aí. Quem publicou a lei da transfiguração elementar? Puta merda, bicho. Gamp, Evangeline, Orpington, Laverne de Montmore, é a Evangeline, certeza. Evangeline, Orpington. 100%. Você errou. Ah! O que eu esperava era a Gamp. Não, o que você esperava não quer dizer que é a certa ou errada, né? É que não podemos conjurar alimentos, mas podemos invocá-los. Não entendi. Qual é a tradução do lema de Hogwarts? Ah, é a sabedoria, a verdadeira magia, nunca faça cócegas em um dragão adormecido. Nunca faça cócegas em um dragão adormecido. Acertou! Em latim, o lema de Hogwarts é Draco Dormens Nuncum Titilandus. Qual é a única criatura mágica conhecida por produzir os ovos pela boca? Ah, filha. O cinzal. O cinzal. Você errou. A resposta certa era o faro sutil. De acordo com os ofidioglotas, eu não sou fã de verdade. Cada uma das três cabeças do faro sutil tem uma função diferente. A da esquerda planeja, a do meio sonha e a da direita critica. Onde fica localizada a escola de magia e bruxaria de Evil Morn? Ué, Evil Morn. Ué, no Monte Greylock. Monte Greylock. Muito bem. Ah, sabia. A escola americana é do século XVII. Purisol Ser e James Stewart. Qual é a poção do amor mais potente conhecida pelos bruxos? É... Acho que é o Amortentia. Amortentia. Acertou a resposta. Tinha amor no nome, velho. O cheiro da Amortentia é diferente pra cada pessoa. Dependendo do que ela acha atraente. Como livros, empoeirados... Ah, foi muito específico, hein? Interesse em avançar pra próxima rodada? São as minhas perguntas mais difíceis. Putz, será que eu vou ganhar alguma coisa pra responder isso aqui? Eu vou tirar do sub... Eu vou tirar do emotes e ver o que vocês acham. Se eu faço mais ou não faço mais. Vamos junto? Vamos embora? Bora mais um? Então vai. Agora vocês vão me dar a resposta porque agora eu não vou acertar nada. Admiro sua sede de conhecimento. Emery com o mal foi morto em um duelo contra quem? Não faço ideia. E aí, chat? Vamos ver se eles são uns potterheads mesmo. Sarah Graveni. Bastante gente falou Sarah Graveni. Errou. Ah, vocês não sabem nada! Emérico ficou famoso por aterrorizar aldeias no sul da Inglaterra durante a Idade Média quando ele era o mestre da varinha das varinhas. Se um artilheiro mantiver a mão na goles enquanto ela atravessa o aro, que falta ele estará cometendo? É, impedimento. Trombar, conduzir, fazer escra... Conduzir. Fazer escada pode. Isso mesmo! Essa eu sabia. É voar com a intenção de colidir com o jogador. Fazer escada é quando dois artilheiros empurram o goleiro do outro time para que um terceiro faça o gol. Uma mordida de malagarra pode ter qual efeito colateral em comum? Malagarra é pelos não vidas ar pés palmados. Pés palmados. Não. A resposta era azar. A próxima é vocês, hein? Malagarra é nativo do litoral europeu e os efeitos da sua mordida podem durar uma semana. O próximo é vocês, hein? Escrofulária é de que planta? A série da Escrofulária é de qual planta? Mimbulus mimpletonia descuraimianha vagem esporífera. Vagem. O Selbit inteligente falou vagem. Vagem esporífera. Que pena. A resposta certa era Mimbulus mimpletonia. Se esse é o inteligente eu não imagino, né? A Mimbulus mimpletonia secreta a seiva da Escrofulária para se defender quando é tocada. A poção estimulante evoluiu de um remédio criado por qual bruxo do século XII? É... Bowman Wright Basil Fleck ou Linfred de Stink and Combo? Eu nem entendi a pergunta, velho. Nem entendi. Vai. Bowman, Basil ou Linfred? Agora eu vou começar a falar nomes também. Ó, o Vini... O Vini... O Vini, Vini, Guiguiar mandou Basil Fleck. Basil Fleck. Você errou. A resposta era Linfred de Stink and Combo. Ah, vocês não sabem nada. Glover Rippleworth expandiu o trabalho de Linfred para criar a poção estimulante que conhecemos hoje. Em O Mago e o Caldeirão Saltitante. O que o velho bruxo deixou para o filho no Caldeirão Saltitante? Uma pantufa, a varinha dele e um caldeirãozinho. Eu vou colocar uma pantufa porque é o que menos faz sentido. É uma pantufa. Você acertou... Ah, eu já sei para que serve. O Snaligaster é nativite, com vocês. Qual? Snaligaster, porra. Não pode ser Floresta Amazônica. Deve ser Terras Altas Escocesas ou América do Norte. 1, 1, 3, 3, 1, C, 1, 1, 1, 1, 3. Vocês estão divididos entre Terras Altas e América do Norte. Avaxas eliminaram a Floresta Amazônica, né? Vou colocar América do Norte porque Snaligaster parece ser um nome em inglês e não isso de vocês. Isso mesmo. Ah, já. Te acertaram uma para sair do zero, né? É... Ser Amster de Cavaleiro Azarado. Ser Lancelot, 100%. Ser Lancelot. Não. A resposta era Cavaleiro Azarado. As três bruxas da história se chamam Asha, Altheda e Yamata. Ai, adoro histórias que terminam em reviravolta. Qual é o outro nome do maior cavalo do lago do mundo? Ness. Ah, é o monstro do lago Ness. O monstro do lago Ness. Acertou. A sessão de contra-informação se esforçou para desmentir evidências trouxas da existência do cavalo do lago. Quem foi o primeiro ministro da magia? Ulico Gamp, Cadman Peverell ou Eteril. Eu acho que é o Peverell, não é? É o Peverell? Eu acho que é o Peverell. É o Peverell? Tá bastante gente falando que é o Ulico Gamp. Eu vou confiar em vocês. Ulico Gamp. Isso? Ah, chato. Vocês são... Caralho, vocês são pica, velho. Vocês são pica, vocês são pica. Você respondeu todas as minhas perguntas. Ah, é bom saber que ainda tem gente que valoriza o conhecimento. Deveria estar feliz com o seu desempenho. Poucas pessoas se saírem tão bem assim. Obrigado, Sofia. Eu também, Sofia. Eu me diverti muito. Tanto que pra te agradecer... Amada Kedavra! Vambora. Chama ela pra sair. Ô, Sofia, sai de perto de mim, por favor. Obrigado, viu? Pronto. Revelio. Acabei as tarefas da professora Weasley. É melhor ir pra aula de transfiguração. Ufa! Quando que a Avalanches vai fazer live sexta, mano? Sexta-feira. Acho que é às 13 deve ser, por padrão. Veremos. Ah, é sexta vou amanhã, né? Nossa, a transfiguração é uma das últimas magias que falta, né? Ah, vou começar a transformar as galé... É, uma das últimas, ó. Faltar ela e as imperdoáveis. Nossa, chat. Acho que a gente tá aí realmente rumando. 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 Ih, you can pet the cat. Você me esqueceu. Avalanche! Tá louco, velho. Que a professora Weasley transfigurou o livro com as respostas da prova em uma coruja. Ah, é a última vez que a gente vai ver isso aí, a animaçãozinha da aula. Acalmem-se, acalmem-se. Transfiguração, como estão cansados de me ouvir dizer, é uma ciência exata que pode levar uma vida para dominar. Mas, não se deixem intimidar. Quase qualquer coisa pode ser transformada, se você conseguir enxergar o potencial que há nisso. Como eu enxergo em vocês apenas bruxas e bruxos formidáveis. Ou talvez, seja só a minha vista. Agora, vocês já sabem o que fazer. Como assim? Você não falou nada. Qual foi? Ela não falou nada. Nossa, eu sou pica, tá? 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 O livro era uma coruja ou a coruja era um livro? Eu tô muito ainda pensando nisso. Mas eu acho que o livro era uma coruja. Não, ao contrário. Não. É, era livro. Era livro. Quem veio primeiro, o livro ou a coruja? Caralho, aprendi todos os feitiços. Esse aqui eu vou colocar. Oi, professora Weasley. Queria conversar sobre meu progresso até agora, professora? Sim, parece que você está conseguindo acompanhar seus colegas. Pica, né? E está se saindo muito bem nos deveres deste ano. Agradeço, professora. As tarefas adicionais me ajudaram muito. Imaginei que seriam. E parece que você está aproveitando bem as oportunidades que o guia de campo oferece. Claro, o guia não é a única medida de sucesso. Soube que você conseguiu cultivar tentáculos venenosos? Cultivar uma planta mágica dessas é uma proeza e tanto. Pode se orgulhar disso. Agradeço, professora. Admito que estou impressionada com o que você conquistou. Considerando os boatos sobre suas atividades extracurriculares. Boatos? Seus encontros com o elfo doméstico do professor Black e a exploração de várias cavernas perto do lago, tem ligação com o professor... Caralho, deu algum x9? Não, não necessariamente. Nenhuma. Eu só queria saber mais sobre as histórias de uma lula gigantesca. Aí encontrei o trapo, que pareceu feliz em contar o que sabia. Entendi. Admiro a sua vontade de aprender. Mas lembre-se de que seus deveres escolares e o guia de campo foram feitos para te educar. O fim do ano está chegando. E é melhor estar com tudo preparado para os seus nomes. Obrigado pelo Prime, Mike. Obrigado pelo Prime. ...valiação na hora certa para garantir que se saia bem nas provas. Até lá, bom trabalho. Pode ir agora. Ah, claro, né? Que eu posso transformar o bagulho em bagulho e bagulhar o bagulho? Me ocorreu uma coisa sobre o tríptico depois da nossa visita à Peltcroft. Me encontra no mirante ao norte da Floresta Panjira. Eu te explico lá. Eu não falo, eu não fracassou, mas tem outra ideia. Acho que podemos encontrar o que precisamos da mina de duendes ao sul de roda. Encontre-me lá e leve alguém que fala grugulis. Não fiz todas as do Emmett. Eu fiz uma do Emmett, do telescópio. Não fiz todas, não. Deixa eu ver falando em missões como que está. Agora tem as duas principais. Uma delas é encontrar o Long Doc e a outra é o Nas Sombras da Mina, encontrar o Sebastian. É óbvio que a gente vai focar o Sebastian, porque talvez ele me ensine as últimas magias do amor. Manda um cruz na frente da véia para ela te mandar Pascaba. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Esse lugar parece bem agradável. Bora. Pelo jeito, a situação está piorando. É melhor ficar neta. Por que eu estou ouvindo a carta do cara na frente dele? Que vergonha. Dá uma vergonha quando a pessoa ouve o seu áudio na sua frente, né? Fiquei tão distraído com o Escriptorium e o livro de Slytherin que quase esqueci porque aquele tríptico me chamou a atenção. Essa é a vista pintada na tela que foi deixada nele. Incrível. Você conhece bem essa área. E enquanto eu te esperava, espionei a área e descobri uma mina abandonada por perto. Cercada de apoiar a Liz de Brain Rock. Feliz aniversário, meu querido. Acha que tem alguma ligação com o tríptico? Não faço ideia. Não é bom esse capitalismo, hein? Talvez o estejam procurando, como fizeram no castelo de Rookwood e na mansão da Isidora. O que vamos fazer agora? Com ataques. Temos que ver o que estão fazendo. Vamos partir pra cima e acabar com os inimigos. Muito bem. Ainda tem o símbolo de runa que encontramos no tríptico. Se houver uma ligação, acho que veremos o símbolo de novo. Parabéns... Vá na frente. Aqui. Tá. Vamos lá. Vai, moleque. Vamos. Depois de tanto tempo... Tanto tempo. Que isso do bigode? Muito obrigado, mano. Obrigado pelos três meses. Bem-vindo de volta. Welcome back. Ó, vamos ver se eu estou bom nisso aqui, hein? Parece o momento bombado. Incendio. Minha da mãe, velho. Devolve-se. Devolve-se. Vistindo. É espelhado. Ai. Protego. Espere só até eu voltar ao cão. Ai, porra. Estadiando o inevitável. Vistendo. Me mata. Me mata que eu estou puto. Me mata. Me mata que eu andei muito mal nessa luta. Não, eu estou puto. Estou puto. Andei muito mal, velho. É, não. Estou defendendo muito mal, velho. Não sei o que está rolando, não. Calma aí. Lá estão eles. Vai na frente. Ninguém entra nessa mina. Mate qualquer... Areta o momento. Bulbata. Cruz. Oito. Diferenciário. Descobre. Levionco. Protego. Estuprofato. Incendio. De fim. Impacilmente despegue. Levionco. Vamos acabar logo. Aqui ouviu. Não vai sacar e voltar por aqui. Comprindo. Levionco. Levionco. Eu só estou apanhando ainda para o incêndio, mano. Levionco. Incendio. Volvada. Expelliados. Parece o momento. Define. Ué? O moleque não faz nada aí do outro lado também, né, mano? Não gostei, não gostei, não gostei. Revelio. Não gostei, não gostei, não gostei. Não dei mal nessa luta, tá? Não dei mal nessa luta. Vou ter que repensar meus combos. Eu tenho que aprender o movimento, na real. Porque tem que ser, tipo... Areta o momento. É, mas não tem que ser assim. Tem que ser, tipo... Areta o momento. Ah, ai, tum, tum. Ô, caralho. Aí. Brown. Não está legal. Preciso aprender a melhorar isso aqui. Mas tudo bem. Revelio. Pior que, mano, é um jogo que nem a pegada... Os comandos não são distribuídos a ponto de que dá, por exemplo, fazer uma pegada em garra aqui no controle, tá ligado? É esquisito. Outra coisa que eu estou errando, na real, é a posição do meu... De uma magia minha, que é... Eu estou apanhando porque eu uso muito bolinha para bater. E aí eu estou dando... E aí eu estou dando... Não precisaria, na verdade... Nossa, agora que eu vi que, inclusive, mudou uma magia daqui, que não era para ter mudado. Aqui eu posso, por exemplo, colocar essa e essa. Amarelo e vermelho, roxo e vermelho. Não, isso é uma boa. Isso é um bom jeito de organizar também, ó. Aí se eu fizer amarelo aqui e vermelho... É... Roxo e vermelho. Beleza, ó. Amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho, roxo e vermelho. Tá, beleza. Aí aqui eu posso colocar... Crúcio. Beleza, vamos ver o que acontece. Vamos tentar assim. Ah, outra... Então, aí... É, tem que lembrar que bolinha... O bolinha é um combo único dele ali, né? E essa aqui eu vou inverter. Beleza. Fechou. Remontei os colos. Incêndio é efetivo quando estamos próximos. Então deixa a Akio... Então, não, eu sei, mas a Akio tá aqui, ó. Então por isso que eu coloquei a Akio aqui, ó. Incêndio, ó. Os dois estão no bem, entendeu? É aí que eu tô errando, porque na verdade eu tô usando na sequência errada. Mas eu sei. Primeiro, mas isso que a gente aprende. Mas eu preciso... Eu preciso... Tipo, eu quero fazer uns comandos de uma maneira que eu não precise ficar olhando pro menu ali pra eu poder me concentrar nas esquivas, tá ligado? Podemos enfrentá-los ou procurar uma rota mais discreta. Você já sabe o que eu prefiro. Mano, é rota mais discreta. Ó. Akio. Incêndio. Flippendo. 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 Com frigo. Parece um momento. Com frigo. Flippendo. Com frigo. Fala. 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 Vamos acabar logo com ele, amigo. Flipendo, com fringo, incendiou. Fala, fringo! Diversão acabou. Diversão é uma coisa subjetiva. Revele-o. Sim, e isso foi relativamente divertido. Melhorou, mas não tanto. Eu ainda estou usando a incêndio na hora errada. Eu ainda estou usando a incêndio na hora errada, por causa do botão, mano. Eu vou mudar o botão. É isso que eu vou fazer hoje. Eu jogo o congelar para cá e jogo o de puxar para cá. Aí eu jogo o corte para cá e jogo a incêndio para o A. Beleza. Acho que assim o meu cérebro vai entender melhor que o A é a incêndio. Não sei por que eu estou com essa sensação. Vamos descobrir em breve se vai funcionar essa estratégia. Revele-o. É porque eu ia falar também, porque o mesmo botão que bate, que é o R2, é o botão que você tem que segurar para trocar a árvore de habilidades. Isso é muito zoado. Nada que eu... Deveria ser outro botão. Deveria, tipo, ser o L... O que o LB faz? Ah, não. O LB solta plantas. Plantas e poções. Outra coisa. O próximo eu vou chegar também com a receita. Eu vou usar poção máxima na próxima. Entrar na luta e usar uma poção máxima. Acho que é isso. Por bem ou por mal, estamos dentro. Lembrei de quando quase caí de um carrinho em Gringos. Mas eu era jovem. Não acho que... Depulso. Compringo. Parece o aumento. Vou bater. Essa mina parece uma tumba. Foi fechada após relatos de acidentes. Agora entendo o porquê. Revele-o. Incendio. Eu dei as horas que eu olho para vocês e não entendo nada. Essa capa aqui é só abrir o baú da casa. Aquele primeiro baú que aparece. Você tem que pegar aquelas chavinhas e aqueles brasões da casa. Não estou vendo doentes nessas teias. São tão nojentos que nem as aranhas gostam. Um ser humano a menos não vai me preocupar. Aqui eu vi. Incendio. A resto, o momento. Vai pra cá, pôr isso. Lembre-osso. Não mais de novo, hein? Sim, osso. Flipendo. Compringo. Depulso. Flipendo. Flipendo. Lato. Flipendo. Na resto, o momento. Posso falar? A princípio me pareceu uma boa ideia, mas não. Porque é o que eu falei, não dá pra ficar trocando, porque aí eu tenho que tirar a mão do analógico pra trocar a árvore. Não faz sentido. Você tem que organizar a sequência de ataque em cada árvore mesmo, senão não funciona. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um padrão. Ataque amarelo tem que ser sempre em cima. Então, a primeira árvore que eu posso fazer é pá. Aí o ataque vermelho tem que ser... E aí tem que sequenciar. Então, travei o cara. Depois que eu travar o cara, eu quero... Eu travei o cara e eu quero dar algum hit que explode ele. Tipo esse. Beleza. Aí depois que eu explodir o cara, eu quero dar um... Talvez, sei lá. Dar um puxão nele. E depois dar um fogo nele, tá ligado? Tipo, tem que ser isso. Aí o mesmo vale aqui. Pô, eu quero congelar o cara e depois eu quero... Não, mas esse eu vou começar... É. Isso. Não, tem que ser padrão. Aí eu quero cortar ele e depois eu vou congelar ele. Aí eu quero dar um flipendo nele. E... E dar mais um ataque nele. Que vai ter, tipo, ser, sei lá, ser a bombarda. É, tem que ser isso, tá ligado? Bem melhor. Bem melhor jogar assim. Aí eu tenho que criar uns combos diferenciadão também. Então, pô, porque tá começando... Tá, beleza. Aí esse aqui eu posso, por exemplo, começar... Levitando o cara. Aí depois de levitar o cara, eu... Arremesso ele. Depois de arremessar ele, eu posso dar um flipendo. E cortar ele, tá ligado? É essa a vibe aqui. Não posso. Eu tenho que... Aí eu tenho que usar uma árvore de cada vez. Tá ligado? Primeira árvore de cima. E padrão. E agora eu vou fazer um padrão. Então o meu roxo tá sempre no... No baixo. E o meu de cima é sempre amarelo. Beleza. É isso. Aí eu quero os escudos. Aqui a porta fica muito alta. Incendio. Olha aí. Deixei baú. Não sei não. Tá tipo pra baixo. Tá estranho. E aqui eu preciso das utilidades, né? Então aqui é ficar invisível. Fazer luzinha. Levantar as paradas. E eu posso até mandar um cruço aqui. Por causa das dúvidas. Eu não tô usando isso mesmo. Vem ver as maldições, né? Quer dizer que eu esperava mais a princípio. Mas tudo bem. Vem ver o Leviossa. Leviossa. Cara, eu acho que os horários são iguais. Consoles deve lançar meia-noite. E o PC deve lançar as 15. Senão eles não cumprem o que eles prometeram de 72 horas, né? Ou as presas venenosas são tantas características adoráveis. Foi arrasador. Por que não conjurei escadas? Tem que ficar reparo, né? Reparo. Reparo. Revelio. Abre o menu e deixa eu ver a porcentagem. 45% dos desafios, no caso, né? 48% das missões, parece. Essas horas de jogo... Cara, não dá pra levar minhas horas de jogo muito a sério, não. Porque vira e mexe eu deixo o jogo aqui aberto. Vou fazer outras coisas e tal. Mas tá dando aí o último save. 11, 8... 23 horas o último save. Fazer um save aqui em cima. Vamos ver. 25 agora. Quase duas de hoje. Nem metade do... Não. Nem metade do 100%. O desafio é tipo assim... Ah, matar 500 aranhas. Tipo, isso eu não fiz. Então, provavelmente, eu não vou bater 100% do negócio. Agora, da história, eu não sei também como é que é o negócio da história. Não sei dizer, mano. Se ele realmente é a campanha principal. Ou se ele tá contando extras. Não sei. Não sei. Não sei se quando terminar, se vai tá tipo 100% da história, saca? Incêndio. Revelio. Eu queria colocar também só equipamentinho dourado, mano. Eu vou depois dourar os meus outros equipamentos. Só pelo meme. Deixa eu mudar a cor aqui um pouquinho, vai. A única coisa que eu enjoei aqui é a luva. E lá vamos nós, hein? Mais uma Aragogizinha. Bem melhor já a luta. Revelio. Mais uma Aranha. Vou dormir melhor essa noite. Agora eu combei bem, vocês viram? É outra história, mas não dá pra ficar trocando a árvore, não. Não é ágil o suficiente o comando aqui, o jeito da... Estamos acabando rápido com eles. A professora Hackett ficaria orgulhosa. Ficaria mesmo. Os apoiadores de Rainrock praticamente... Ainda não vimos um símbolo de runa pequena. Acho que não vamos precisar pensar em runas por enquanto. Uma distração indesejável. E vamos para mais uma luta. Essas vão ser das grandes, hein? A resto, o momento. Ah, qual foi, velho? Tá aqui. Não foi sacai. Parece o momento, cofre. Brico! Vivo lá. Arte ou quase. Entendi. Não vou parar o tempo que eu vou ser. Entendi. Jip! Protego! Estupefado! Gláceo! Volvada! Lente nojo! Jipin! Ainda não acabou. Depulso! Flipendo! Difícil! Confrindo! 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 A resto, no mesmo. Confrindo! Lepioso! Takio! Incendio! Lepioso! Flipendo! Difícil! Confrindo! Ah, o bicho... Como foi velho? Defonso! Flipendo! Confrindo! Difícil! Confrindo! Incendio! Confrindo! A resto, no mesmo! Incendio! Confrindo! Confrindo! A resto, no mesmo! Incendio! Clap! Difícil! Bombar! Flipendo! Levioso! Defendo! Flipendo! Difícil! Difícil! Parece que acabamos com todos! Por que só criptuários recebem crédito por coragem? Nós, os serinos, temos de sobra! Uh! E somos a... Muito mais divertidos! Que velho! Tem um dos... Um dos meus combos tá errado. Um dos meus combos tá errado, eu tô repetindo uma magia. Mas tudo bem, eu vou simplesmente ignorar. Eu acho que é... É... É aqui ó, eu tô repetindo a magia de corte duas vezes. Finalmente podemos investigar em... Tem quatro, não era pra tá assim. Um, dois, três... Ah não, tá certo. Tá, agora eu acho que é ruim. Reveio! Reveio! Incendio! Ah não, essa caixa aí eu tô tentando abrir ela, mas não é abrir não, ela é trazer pra cá. Vingadio Leviosa! Reveio! Incendio! Tá, isso é aquilo que tem que acertar rápido nas paradas, né? Vamos posicionar melhor aqui e vambora. Tá suave, tá suave. Mas dungeonzinha é legal, hein mano? Dungeonzinha é gostosa de jogar. Bastante combate, todos os bichos... Os apoiadores de Remrock nem sequer notaram. Eu esperava por isso. Reveio! Reveio! Nossa, é verdade. Deixa eu... No lugar de eu clonar algumas aqui porque eu tô clonando algumas, né? Ó, as amarelas são todas diferentes e as vermelhas. Foguinho, explosão... Garrinha, explosão. Ahn... É essa aqui que eu tô usando errado. Ah não, é outra explosão que tá certo. Um, dois, três, quatro, cinco Alguma delas eu tô repetindo Como assim, cara? Como eu sou burro? Como eu posso ser tão burro? Um, dois, três, quatro, cinco Qual que eu tô repetindo das vermelhas? Qual que eu tô repetindo das vermelhas, gente? Foguinho, explosãozinha Cortezinho, bundinho Ah, são cinco Eu não sei contar mesmo Não, tá certo Das amarelas eu não tô repetindo Nenhuma das roxas Ácchio, flipendo Ah, eu tô repetindo a flipendo, cara Então eu preciso mudar você por você O que mais eu posso mexer? Eu queria alguma pra colocar a maldição, tá ligado? Mas é que agora tá tão bonitinho meus combos Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar de empurrar e colocar aqui E vou substituir essa Boa Acho que assim vai ficar legal Acho que assim vai ficar legal Na verdade, não Vai ser assim E assim Beleza Revelo O mundo flutuou de volta pra mim Como se estivesse Quem que é? O mundo flutuou de volta pra mim Como se estivesse em uma névoa Por quanto tempo eu fiquei inconsciente Só me lembro de seus olhos vazios Vazios de tristeza Sim, mas também Lembro-me de sentir uma sensação de euforia Enquanto observava a dor desaparecer Mas então tudo começou a girar quando caí Devo ter batido a cabeça Não sinto nem vejo uma marca Mas a dor é latejante Só espero que não seja a peste negra Pelo menos ele não sente mais dor Revelo O que você encontrou? Um registro de diário da Isidora Tomara que nos ajude a desvendar mais desse mistério Parte de uma tela Brilhante Nossos esforços não foram O que você está falando aí, moleque? Não para Mas aqui é o fragmento Ainda não deu pra... Olha aí agora Veja como o Sebastião está Que velho Sebastião Ué, ele sumiu, gente Ai, que susto Se o tríptico nos trouxe até este pedaço de tela Podemos supor que a Isidora Morganax esteve aqui Parece que ela esteve em todo lugar Mas se ela estava usando a galeria subterrânea E o porão na mansão dela em Feldcroft Por que criaria este lugar? E por que escondeu o lugar por trás de runas enigmáticas E magia ancestral que só você pode ver? A Isidora e o Percival Reckham Outro guardião Também enxergavam rastros de magia ancestral Reckham Nunca tinha ouvido falar dele Vi algumas memórias dele Acho que ele e a Isidora não concordavam a respeito do uso dessa magia Isso é tudo muito confuso Vamos levar a tela de volta ao tríptico As respostas podem estar lá Esse lugar é estranho com certeza E fascinante ao mesmo tempo Agora é hora de sair daqui e voltar para Hogwarts A menos que a gente encontre outro caminho para a galeria subterrânea Vamos explorar Já sabe o nosso caminho, né, meu amigo? A vara que arraba Aparentemente eu libero bem no finalzinho do jogo A vara que arraba, viu? Pelo que será aqui São tipo nas três últimas missões ali Chegou a hora da verdade Tem que encaixar Por favor, diz que você reconhece esse lugar ilustrado na tela A boa notícia é que reconheço, sim E a má notícia? Vamos ter mais problemas Conheço essa costa O Reynrock dominou uma grande mina e a área em volta Marunin pagou o preço A situação está tão ruim quanto em Feldecroft Temos que ir até lá? É melhor esperarmos Por quê? O Reynrock tinha vantagem esse tempo todo Conheço alguém que talvez possa nos ajudar Quem é? Ô Gabro, obrigado, viu, mano? Fique em paz O mais importante para mim é você estar aqui acompanhando a live Comentando Fique em paz E muito obrigado pelo carinho, viu? Um duende amigo Ele não quer participar da luta do Reynrock Um duende amigo? Os duendes amaldiçoaram minha irmã Disseram que ela deveria ser vista e não ouvida Eu sei, mas nem todos os duendes Nem todos os duendes o quê? Esqueceu de Feldecroft? Ou da mina por onde acabamos de passar? Ih, caralho Eu não esqueci Você não está me ouvindo Por que eu daria ouvidos a alguém tão ignorante? Caralho! Você não faz ideia do que está falando Tenta respirar fundo Ah, eu sei muito bem o que estou falando Inacreditável Avada Kedavra! Nossa, eu não devia ter tomado cruz No lugar desse moleque Eu ia tomar no seu cu, velho Mal agradecido do caralho Sai fora, sai Sai vazado, sai Nossa, já estou arrependido, mano Eu vou virar o Lord Patife Morte aqui nessa porra, mano Estou puto Nas sombras do tempo Você baixa na catacumba Recebi uma... Ué Mas, gente, eu não acabei de fazer isso? Ah, não É que ele já está na próxima O filho perdido Um relatório sobre a dragoa Após regatar uma dragoa Ah, eu quero depois ver o que vai acontecer com a dragoa Isso é grugulês pra mim Ludgok me pediu para encontrá-lo na mina de doentes ao sul de Hogwarts E levar comigo alguém que fale grugulês Fale com o Amit Vamos ver qual é que é essa aqui, mano Moleque, mó otário Vou lá acertar as contas com ele Virar o Lord Bumbum Mole Qual foi, mano? Eu faço agachamento todo dia pra ter que ver isso Dá pra ser um bruxo malvadão mesmo? É, dá Mas não é assim do meu Nossa, que malvadão É o Patifinho malvadão Não é, né? Mas dá Dá pra fazer umas graças Foda-se, só os itens amarelos agora Caguei Nem sei porquê, mas só os itens dourados Pra as pessoas chegarem e falarem Uau, olha a build do Patifinho Olá, prazer em te conhecer Boas-vindas, sou Bernard Estou muito quinta série É... O que o senhor tem pra vender? O que que? Vassoura mágica de 5 mil, ó Ó, ó Ah não, ele é de bichinhos Foi um prazer fazer negócios com você Fique à vontade para voltar Mais rápido Não Vai pagar por isso Não vou parar até você morrer Nossa, mano A vassoura é mais precisa pra voar, né? O grifo é legal Mas a vassoura é muito mais precisa, mano Ó Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin Ah não, que mano é Merlin? Não, que mano é Merlin? Claro que nada Ninguém aqui consegue Ah, periquito gosta muito de mim Ele não me deixa descer, velho Você chegou Ótimo Sebastian Aquela relíquia que você mencionou Não pense que eu me esqueci do seu amigo duende Porque não esqueci Tenho que te contar o que eu aprendi Acho que alguém da classe de Slytherin Encontrou a relíquia Enquanto fazia uma tarefa Sobre sarcófagos nesta catacumba Pelo que li no relatório Não era permitido sair com a relíquia Então acho que ela ainda tá aqui Como disse antes Essa relíquia dá ao portador O poder de reverter maldições de magia das trevas Se estiver nessa catacumba Eu tenho que encontrá-la Pela Amy Preciso ver Vamos explorar Hora de explorar a catacumba Podemos visitar a Anne quando terminarmos Perfeito A propósito O hominis anda perguntando de você Não disse o que estávamos fazendo Não disse nada Eu juro Ótimo O hominis ficaria uma fera Se soubesse o que estávamos prestes a fazer Estou ansioso pra comparar o interior Com o que A catacumba Ah moleque Eu tomei um sem saco pra você Sebastião Na moral Decepção Tá Chatão Velho Sei que o Sebastião É o seu maneiro Esse fedor É o cheiro do susto Só tente não se desesperar por enquanto Parece o momento Comprindo Pelo menos nós estamos sozinhos aqui Só essas e o resto da vida É livre de insetos Mas aranhas não são insetos Não comece Não viemos aqui à toa Temos um bom motivo para abrir todos eles Agora Revele-o Vingar de Leviosa Esse lugar é mais alto do que parece Oplês Oplês Leviosa Como está a variedade de inimigos Cara, é dentro desses Então assim, tem os caçadores, as aranhas, os zumbis Os trasgos Os duendes Caçador, duende Feiticeiros, humanos Feiticeiros humanos, duendes Aranhas, zumbis Trasgo Sapo, lobo O que mais? É isso, né? Eu acho que é isso É, infernos eu chamei de zumbis, né? Mas eles são os infernos Então são sete tipos de inimigos Aí tem subcategorias dentro desses sete tipos de inimigos Então tem o duende que dá machado Tem o duende que atira flecha É Aí tem o humano que Enfim É isso Fato é Assim, fato é que são poucos inimigos mesmo, tá? São bem poucos inimigos, inclusive As magias do pessoal falando Ah, é pouca magia, é pouca magia, é pouca magia Cara As magias são definitivamente um ponto alto, né? Elas são muito versáteis, mano Muito versáteis É A gente dá muito uso pras magias É Quebra puzzle Mata bicho Nã-nã-nã Existe boss Até o momento a gente enfrentou dois bosses meio que iguais, né? Que foi o Cavaleiro Gigante lá E Eu enfrentei uma Aranha Gigante ontem Foi bem difícil Inclusive eu não consegui ganhar dela Só ganhei por causa de um bug Quero ser enterrado Em meia a toda essa grandeza? Olha, quem que entra numa catacomia e fala Oh, só a fim de ser enterrado num pico assim, hein? Que estranho Areta o momentum Akio Incendio Confrindo Black Defende Akio Akio Tem alguma coisa aqui, meu cara Akio Por estupidez, mencionei a relíquia em meu relatório E pediram que eu a deixasse onde encontrei Mas a pesquisa deve vir antes do meu respeito às regras E eu sinto algo com relação a esta relíquia Soube que pessoas escolhidas pelas farinhas feitas de carvalho inglês Têm uma forte intuição E eu acredito Portanto, quando não tinha ninguém olhando, eu agi Conjurei duas barricadas para isolar a relíquia Que os ancestrais me perdoem Mas eu usei os ossos deles como chave Claro que vou devolvê-los Mas primeiro preciso me preparar para a próxima tarefa Aprender a maldição em impérios Dizem que esse feitiço é útil contra inimigos Ih, tá chegando Ai, ai Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem A vada que vada agora Mas é claro O diário mencionou um espaço além da sala principal O que significa que deve haver uma saída Eu tô com um registro se quiser dar uma olhada Vamos nos separar Você tenta resolver a questão das barricadas E eu vou ver se deixamos passar alguma coisa Guarde esse registro de diário Pode haver mais pistas Tem mais uma coisa A que diz que a próxima tarefa era prender a maldição em impérios É mesmo? Interessante Temos que nos concentrar em passar dessa sala Mas preciso pensar um pouco Claro Vou tentar encontrar essas barricadas Brilhante Isso é mais complexo do que... Revele-o Olha Ossos curiosos empilhados dos dois lados desse ar Aqui Revele cada pedra que achar Nesse caso, cada osso Ai, é... Burryzinho Vem cá, vem Burry Ah, eu acho que eu já entendi, hein Deixa eu ver se é isso mesmo Vou testar Vingadio Leviosa Não, é esse também Calma aí Qual é o vilãozão desse jogo? Cara, a princípio a gente tem... É... Um duende e um caçador, né? Um humano Eles dois estão num conluio aí Com alguém que a gente ainda não sabe Aqui, ó Aqui, ó Buddy Preciso encontrar um caminho seguro Hum... Desculpa, guys Léo Oliveira Muito obrigado pelo Prime Esse hobby tem um das outras casas? Tem, mano Revele-o Vingadio Leviosa Lumos Incendio Eu sou muito... Potter Maniac Vai Vingadio Leviosa Vingadio Leviosa Revele-o Vingadio Leviosa Algum deles vai construir a ponte Ah, eu tenho que pegar um crânio E eu tenho que colocar um crânio aqui, mas... Mover pilhas de ossos para o centro deve ajudar Vingadio Leviosa Ele falou pra mover pra onde? Pro centro? Revele-o Tem outra tumba que eu não vi Tem um crânio na parede Então, tem um crânio ali, ó Mas eu acho que... Será que é ele? Vingadio Leviosa Ele tá letra... Ele tá muito preso ali, ó Revele-o Vingadio Leviosa Lumos Só se ele bugou Vingadio Leviosa Reparo Agora foi, ó Vingadio Leviosa Vingadio Leviosa Reparo Vingadio Leviosa Reparo Ponte de ossos instável concluída É, esse bagulho aqui é muito bizarro, né, mano? Tipo, esse puzzle da ponte de osso Ele é muito sem resposta Aqui, ó Eu tinha que fazer o reparo na ponte dessa vez O que é totalmente diferente da outra vez Que louco, né? Revele-o Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Qual foi, moleque bobo? Resolvi ali, hein? E você? Quem se resolveu aí? Nada ainda? Ah, tá Eu tenho que construir o arco de ossos ali, ó Que doideira Vingadio Leviosa Deixa eu ver se eu acho uns esqueletos aqui, ó É engraçado que eu tinha umas caveiras aqui, né? Cadê? Onde é que eu pôs essas caveiras? É velho Vingadio Leviosa Tá no portal já O pessoal dá um reparo lá Nossa, olha os bagulhos Tá totalmente travado aqui, ó Reparo Ela falta mais, ó É um arco completo, ó Ah, não Da ponte não dá Porque eles Reparo Revelio Reparo Tinha uma tumba ali em cima É, tem que ter um motivo dele ter me feito passar por aqui Porque até agora não tá nem fazendo sentido eu ter passado por esse lugar aqui, né? Tem uns esqueletos Então, da ponte eu sei que não vai dar Eu acho que não vai dar pegar Na verdade eu sei não Eu acho que não vai dar pegar porque Porque tá na ponte, tá ligado? Ele não vai deixar eu desmontar a ponte Mato o Sebastian É isso, acho que tem que matar o Sebastian e usar os esqueletos dele Revelio Aqui Revelio Tipo, tem uns ossinhos aqui, tá ligado? Mas esses ossinhos aqui eu não consigo pegar eles Mas eles vão ter que pegar eles Então, eu vou pegar eles E aí Então, eu vou pegar eles Tô Vingadro, né? Evidência Vingadro, né? Aí, ó, tinha bugado Os esqueletes bugaram ali naquele canto Eu sabia que ia dar certo Foi de arrepiar os ossos Boa Antes de continuarmos, acabei de me lembrar de uma coisa O diário menciona a maldição Imperius Eu não ficaria surpreso se tivéssemos que os... Não é bug, é magia Prefiro não aprender, sim, eu quero aprender Acho que seria uma boa ideia saber esse feitiço Concordo plenamente Um feitiço que pode salvar sua vida não deveria ser imperdoável Você tem uma habilidade valiosa Um dom que ninguém vê há séculos Há muita coisa em jogo Concentre-se no movimento da varinha Não é um feitiço fácil Olha, o Império faz um 4 com a varinha Vamos nós Acho que vamos ter problemas Fique alerta Fique alerta Impérios! Impérios! Protego! Superfato! Confringo o Império Levioso! Crucio! Despeite o seu nome de atenção Levioso! Depulso! Outra barricada? Pelo seu desempenho Uma vez, essa não vai ser nenhum problema Calma aí Que gentil Eu tento Incendio! Ué Hum Essa é diferente da que vimos antes Agora temos que decifrar Sim É velho Caralho, mas peraí Tem várias Tem várias passagens aqui Eu tô até meio confuso Eita, nois Incendio Confringo! Confringo! Império! Parece o momento Confringo! Descendo! Accio! Descendo! Confringo! Expelliado! Alguns desses blocos de guerra Tem dois símbolos de ruta Deve significar algo maior Rep visions? Continua! Electro! Screw professional! Confringo! Dever Descendo! Expelliado! Aresto Momento Comprigo Protego Estúper Fassa Náquio Levioso Incendio Proteve Levioso Combarda Defendo Defendo Lácio Devonso Comprigo Império Parece o Momento Incendio Confrindo Arteo Expelliarmus Revelio Caralho Rasgamo 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 O bagulho é legal Porque Que puxar na ordem Dos símbolos Nas pedras Como assim Incendio Defulso Revelio Entendio O que ele falou Mas beleza Vamo lá Que a gente tem Bastante quebra-cabeça Pra matar Aqui agora Hein Akio Essa catacumba está decadente Exatamente como diz no registro Aposto que faz muito tempo que ninguém vem aqui Revele-o Nas pedras Tá, beleza Passei por tudo Agora é aqui Ah, tem uma sequência Beleza 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 Calma É Ele falou que tem uma sequência Acho que foi aqui que ele viu a sequência Não foi? Ele falou que tinha que ser na sequência Eu só não sei aonde que ele enxergou a sequência Ah tá, ó Primeiro é o de três ali Que é esse aqui E depois é o espiralzinha O espiralzinha não é esse Esse aqui, ó Então é Ah, entendi Tá Ah, esse aqui é É É tetris E Bolinha com espiralzinha Bolinha com espiralzinha Tá aqui Cadê o tetris Tetris Bolinha com espiralzinha Ah, tá bom Vou deixar esse aqui Mais ou menos ali na esquina Calma, tem mais É Tetris E espiral Vingar de um Leviosa Reparo Vingar de um Leviosa Repare Ah, mas eu tô Sonserina aqui só de fake É, eu tô sendo Eu sou um Um fake Sonserina Não tenho nada a ver Eu sou 100% Lufa Lufa Na minha vida, cara Devulso Vingar de um Leviosa Reparo Você conseguiu São os ossos do ofício Eu imagino Bom dia, labirinto Tudo bem? Eu sou muito Lufa Lufa Gente, muito Lufa Lufa Revele-o Por mim eu gosto de umas plantinhas Um violão Agora sei Bater papo Na nossa sala comunal Jamais 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 que eu ia estar aqui Ah não Vou entrar na cripta Atrás de conhecimento Não Jamais Jamais Levioso Protego Compringo Protego Estupefato Flipendo Expelliarmes Crucio Expelliarmes Levioso De fim Protego Incendio Incendio Compringo Arresto 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 Momento Divino Gláfios Volvada Depulso Expelliarmes Levioso Crucio Flipendo Por um momento Achei que não fosse acabar nunca Devia ter Devia ter usado poção Preciso voltar a usar mais poção Preciso voltar não né Preciso começar Poção Planta É um item mal bom E eu não uso mano Incendio Na hora da treta eu não lembro velho Bater palma pro sol Abraçar a árvore Conversar com o Mandrágora Não eu sou outro Eu sou muito Lufa Lufa Mano muito Lufa Lufa Sem saída Ótimo Tô doido pra criar um personagem Lufa Lufa Não vamos desistir ainda Meu personagem do PC acho que vai ser Lufa Lufa A rede contém um enorme potencial Suas habilidades poderiam beneficiar não somente o mundo bruxo Mas o mundo todo Só que o sacrifício sombrio pra concretizar seu objetivo é grande demais Até sabermos mais Não remova essa relíquia Sebastião A relíquia Olha Será que Revele-o Desvinha eu vou criar porque eu quero fazer um personagem do bem Paz e amor Tem como criar mais um Tem como criar quatro Não acredito No fim tudo se encaixa Nós encontramos mesmo O que você acha que O sacrifício sombrio necessário para alcançar o potencial da relíquia significa? Não faço ideia Mas viemos atrás da relíquia Eu preciso criar um Lufa Lufa Não devemos mexer na relíquia Precisamos da relíquia Não importa o que diz no diário Vamos pegar a relíquia Concordo Eu fiz tudo do mal É pra ser assim Pelo bem da Anne Vou pegá-la Vamos pra Feldcroft Tenho que manter essa relíquia em segredo Ainda mais do meu tio Revele-o Olha quem tá aí Você tá pronto, mano? Vambora Crúcio! É o... Ominis? Ominis O som que estávamos ouvindo era você Não tive outra escolha Precisei seguir vocês Por favor, Sebastian Esqueça a relíquia Vamos encontrar outra forma de ajudar a Anne Desculpa, Ominis Mas eu vou levar Não vai não Se não colocar de volta, eu coloco Parem, vocês dois Sebastian, afaste-se Por favor Tá Mas o Omni sabe Que eu não fujo de uma luta Não acredito nisso Quanto você ouviu? Tudo Eu ouvi você incentivando Sebastian A pegar a relíquia Sebastian pesquisou muito Ele sabe o que... Nossa, eu sou muito passapana do Sebastian O Sebastian faz as coisas parecerem fáceis Mesmo quando podem ser impossíveis Ou perigosas Temos que impedi-lo E se nada fizer ele mudar de ideia? Alguma coisa vai ter que fazer Preciso da sua ajuda Ô pessoal Cadê o patife do Hogwarts? Ah, ele tá ali pendurado nas bolas do Sebastian Muito bem Vamos falar com Sebastian Não posso ficar do seu lado O Sebastian tem razão Não, eu sou o... O Sebastian tá certo Precisamos da relíquia Sou o defensor do Sebastian Já tomo minha decisão Está disposto a sacrificar a amizade de vocês? Talvez eu esteja Como posso ficar parado Enquanto ele faz uma coisa dessas? A vara quebaba Escolha Assim você não levaria a culpa Por nada que viesse a acontecer O que você está sugerindo? Império? É disso que eu tô falando Eu assumiria toda a responsabilidade Isso pode salvar sua amizade Sei como lançar essa maldição Sebastian me ensinou Mas não vou fazer isso A menos que você concorde Isso é loucura Não acredito que pediria isso a mim Sebastian nunca vai desistir De curar a Ren Se você tentar impedir ele agora Ele nunca vai te perdoar Eu... Tudo bem Não acredito nisso Mas se você quer essa responsabilidade Talvez salve o que restou da... Da minha amizade com o Sebastian Lembre-se É isso que eu estava falando Sobre as artes das trevas Elas têm um preço E você pode se arrepender mais tarde Faça o que tem que fazer Pode lançar Antes que eu mude de ideia Império! Afaste-se, hominis Não se mova até estarmos longe daqui Entendido Sebastien Vamos Revele-o O que você fez? Império Foi o único jeito de sair daqui sem lutar Hominis Sinto muito Sebastien Temos que ir Olha, mano O clima está como? Tenso, tá? Clima de tesão no ar Oh, tensão no ar Como é que sai? Eu estou perdido, moleque Cala, desce não me ajuda nada Você precisa da relíquia Eu sei Mas... Hominis e eu concordamos Com certeza existe uma diferença Entre lançar império Sem o consentimento da pessoa E lançar com autorização dela Ai... O que está dizendo? De verdade, mas... Eu assumo toda a responsabilidade Eu juro Accio! Incendio! Comprindo! Agora já brinco de dar cruz em aranha, né? Totalmente corrompido pela arte das... Um mundo de brevas Tumba Eu li sobre catacumbas Que passaram por expansões E tiveram problemas Incendios Coronaram E depois foram abandonados? Mas vamos ficar bem Nem pra falar Vem com a gente caladinho Abandonou o moleque na cripta Foda-se E aí, Dian? Eu estou zerando o Hogwarts Aqui em live no YouTube Talvez esse final de semana Eu faça um juntadão E solte lá Eu estou zerando aqui na Twitch, né? Talvez eu solte no YouTube Vai sair facilmente de lá Assim como nós saímos Um zeradão esse final de semana Ele vai ficar bem, Sebastian Ai, não Não quero fazer... Esse aqui não, cara Ah, tem que ir andando Qual foi, game? Oh, dá pra pegar o tourinho? Não dá, mano Ih, tem duendes no caminho? Não quero que a Anne saiba o que tiver Por essa relíquia Ela pensa como um homem Só a deixaria chata Parece o momento Náquio Incendio Protego Superfase Compringo Bombado Clássio Distingo Defuso Superfase Estas Las Colas Beigem Comprisono Condiciono Supremo Red espacio Trago Superfase Atos Conrisa Comprisono Revelio Não, moleque, a gente tá daquele jeitinho, tá ligado? Aquele jeitinho. Isso não é bom. O que foi? Fumaça, ali perto do vilarejo. Feldcroft está com problemas, está sob ataque. Vamos, depressa. Isso foi ser o melhor. O que funcionou? Aresta, meu amigo. Compringo! Fique fora do caminho! Levionco! Covada! Na sua direita! Peguei ele! Compringo! Tava pra ver cá o tio, cadê ele? Quase morrendo, só pra ver essa graça aqui. Experiante! Experiante! Crucio! Eu quero matar! Exponsor! Distinto! Infringo! Confio! Confio! Eles estão reforçando! Confio! Parece o morro! Confio! 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 Sabe, mano, Granda, esse jogo? Muitas vezes eu apanho e eu não sei da onde eu apanhei. Tá ligado? Ah, vou usar poção. Muitas vezes eu apanho e eu não sei da onde eu apanhei. Tipo assim, beleza, agora no final ficou óbvio, né? Mas durante muito tempo eu saio apanhando e eu não tô ligado da onde. Isso não é bom. Me incomoda um pouco nesse vídeo. O que foi? Fumaça! Ali, perto do vilarejo. O que está com problemas? Bota nunca! Cara, eu boto! Como é que eu queria economizar? Eu queria vencer as lutas mais bonitas. Eu tô aprendendo a lutar bonito. Não se saca! Ah! Vai passar por aí! Compringo! Não vou parar a terra! Compringo! Aresta o município! Compringo! Meio de osso. Protego! Compringo! Super basic! Compringo! Compringo! Tem hora que ele não filma, ele não mira nos bonecos certo, tá ligado? Tem hora que parar até você! Defunso! A sua direita! Caralho! É agora, é agora, ó! Frúcio, vai! Caralho, ele ordenou o bicho a se matar, velho! Caralho! O que você fez? Ah, não! Eu salvei minha irmã! Com uma maldição imperdoável! E daquele maldito livro! Seu pai ficaria envergonhado! Você foi longe demais, Sebastian! Melhor ficar longe dela! De todos nós! Matou 30 duendes, tá? Explodiu um, congelou o outro e cortou no meio... Até aí tudo bem! Aquele duende ia matá-la! Não, pô! Ah, você cortou a cabeça do duende, da hora... Pô, tu queimou aquele ali? Maneiro! Tu explodiu o outro? Ah, tudo bem! Ah, não, não, não! Espera, você tá... Você jogou a... Não! Essa magia era verde? Ah, não! Você fez o que precisava ser feito! Se eu tiver que continuar provando isso pro meu tio, eu vou! Ele não pode me afastar de casa! Da minha irmã! É melhor esperar que ele se acalme um pouco! Posso falar com ele? Talvez eu possa ajudar! Nossa, lá vem o introzão! Lá vem o introzão também! Muito bem! Deve ser melhor ficar longe daqui por uns tempos! Vou voltar pra Hogwarts! Não, calma! Mano, eu vou falar com a sua família pra eles entenderem o seu lado! Lá vem o introzão! O tio deve olhar e falar... Ah, lá vem, mano! Lá vem o moleque defender o outro! Lá vem o passador de pano! Mano, veja bem! Ele não sabia! Você tem que ensinar ele! Senhor Salo! O que Sebastian fez é imperdoável! Não pode estar pensando em defendê-lo! Sebastian salvou a irmã dele! Aquele duende teria matado a Anne! Esta família não recorre à magia das trevas, nem mesmo contra nossos inimigos! O que Sebastian fez não pode ser desfeito! O fato de estar defendendo o comportamento do Sebastian já me diz tudo! Você tem tanta culpa quanto ele! Sebastian está proibido de se aproximar de Feldcroft ou da Anne! Maldições imperdoáveis têm esse nome por uma razão! Se eu descobrir que vocês continuam nesse caminho, se usarem magia das trevas, vou notificar o diretor imediatamente! Ah, não vai! X9! Avada Kedavra! Não dá, velho! Não, essa não pode, mas calma aí! Vou botar fogo em você, velho! Aí tudo bem, ó! Aí tudo bem, ó! Ah, foda-se! Revelio! Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias! Caralho quer que eu vá lá falar com o Sebastian na galeria subterrânea de novo! A liberdade da Dunway de matar NPC não ia dar certo! Aí a gente ia simplesmente matar todas as pessoas nesse jogo! Como é bom te ver, jovem colega! Não, é! Agora está todo mundo lá chorando! Uma irmã fatiada pelo duende! É! Império eu acabei de liberar! Aí agora a próxima é o... A vara quebrada! Falou com o meu tio? Queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a Anne! E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft ou da Anne! Eu precisava impedir aquele duende de matar minha irmã gêmea! Ele não tem o direito de me manter longe dela! Se ele acha que isso vai me fazer desistir da Anne, está muito enganado! Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia... É, o Den Ring você pode matar absolutamente todos em terceiro! E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar pro Professor Black! Não importa se a relíquia envolve magia das trevas! Ela é a chave pra salvar a Anne! Baldur's Gate, Divinity... Eu não vou deixá-la morrer! Tenho que enviar o brasão pra Anne! Ela vai entender que precisamos nos encontrar! Eu não estou entendendo! Não é nada, só uma ideia! Não, Fallout acho que não dá! Não dá! Não sei se Fallout dá! Vou esperar notícias suas, então! Obrigado! Muito obrigado por estar ao meu lado em meio a tudo isso! Skyrim dá também pra matar todos? Mandarei uma coruja quando tiver novidades! Revele-o! É, porque o Bakuá comentou... Ainda sonho com o jogo que todo que qualquer NPC seja possível de matar! Aí teria uma lore totalmente diferente! Mas nenhuma desenvolvedora tem peito pra fazer um jogo assim! Caralho! Tá até... Mas... Aí no final das coisas... Tem... Tem arrodo, né? Arrodo não! Mas tem alguns! Ah, Skyrim! Pode parar! Esses dias inclusive a gente foi fazer... Eu fui fazer Skyrim aqui e aí eu fiquei tipo... Eu fiz aquele mod de nascer numa vida completamente diferente lá! Cai em... Cai em fazendeiro e aí você tem que dar tipo outro jogo pra pegar as missões e tal! GTA não dá! GTA você não consegue matar um NPC que passa quest, por exemplo! Entendeu? É, então! Um monte de jogo dá! É isso que a gente tá falando! O GTA não dá! O GTA você não consegue! Tipo assim... Ah, vou matar aqui o... O... Tá ligado? Vou matar o... O primo aqui! Do... 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 Tipo... Não, isso não dá! Tipo, você pode matar aquele monte de NPC genérico, né? O que o Baguá falou aí é tipo assim... É matar... Tipo, o NPC que dá quest e tal, tá ligado? É matar o Lamar, né? É, Souls dá! É o The Ring... É o The Ring que é um que tem mais NPCs também, né? Então acho que fica um exemplo melhor de RPG dá! Olá! The Witcher e Jarudá! Se bem me lembro, você tinha dito que fala grugumes! O quê? Eu falei! Digo, eu falo! Isso tem a ver com o... Duende que estava com você em Hogsmeade? Tem sim! O nome dele é Lodgok! Precisamos da sua ajuda! Ele tá esperando por mim perto de uma mina de duendes! Posso contar pra você? Posso contar pra você? Mas é claro! Souls, né? Todos os souls! Digo... Bem... Isso pode ser perigoso? Acho que ele só quer me mostrar alguma coisa envolvendo o Gruguleis! Ele é amigo da Cirona, se isso ajudar! Bom saber! Bom saber! Se a Cirona confia nele, então me sinto melhor! A Lodgok tá esperando! Vamos? Claro! Só preciso verificar a pronúncia de alguns termos importantes antes! Encontro você lá! Crash Dead alguém falou aí, mas eu não sei se dá pra matar, por exemplo, o personagem que dá quest assim, tá ligado? Eu acho que não, acho que não dá pra matar o maluco que trai nós lá antes, isso não dá pra fazer! Crash Dead não dá, galera! Projeto de design? Você quer ajudar um projeto de design? Manda aí, mano! Se eu achar que for abusivão... Eu deleto! Galera, vê! Às vezes já até cheguei aqui e entraram uns estragando, uma galera que faz umas artes e tal, vira e mexe, pra mim é de boa se eles divulgarem as paradas! Olha, o foda é não transformar a minha arte num spam, né? Às vezes um cara veio aí, colou aí e queria divulgar o canal dele falando mal de youtuber! Nada a ver, né? Tem uma galera que viaja! Mas... Manda aí, manda aí! Vamos ver! Eu dou uma olhada aqui, se for legal eu até mostro aqui na live pra galera! Revelo! Poxa, de aproveitar que tem uma galera aí, lembra pra vocês que hoje às 19h, lá no canal da ASUS Brasil, é... Tem o sorteio do Notebook Gamer! Às 19h, no Pulse, tá? Graças a nós que ontem colocamos 1.500 seguidores novos lá no canal da ASUS! Hoje vai ter! Vou divulgar meu privacy! Tô com vontade, pô! Não, mentira, não fica não! E aí vai me dar caô isso aí no chat! E pode mandar que o bot não bloqueia link, não! Será se roda Hogwarts? Ah, mano, vai rodar! Vai rodar, vai... Não, pode mandar no chat aí, pô! Manda aí, manda aí, manda aí! Olha o canal da ASUS Brasil Hog, aqui na Twitch mesmo! Only fans da minha irmã! O bot já dá umas taxadinhas aqui, né? Mas é de leve! Ó, o Anderson inclusive mandou ali, eu vou até fixar... Ah, não dá pra eu fixar? Por que não tá dando pra eu fixar? Não é? Bugou meu OBS! Mesma minha? Ah, acho que ele não tá... Deixa eu ver se ele vai deixar... Olha, ele... Ah, ele bugou, meu! Olha, que bizarro! Peraí! Não, porra... Ah, é por isso que eu não tô vendo as estatísticas da live! Que bizarro! Peraí, chat! Deixa eu logar aqui! Ai, porra, mandou o código, sério! Ah, não! Tem autenticador! Ah, mano! Ainda bem que eu vi, diga de passagem! Porque eu não tava conseguindo fazer nada aqui! Deixa eu ver se vai logar! Ai, resetou o chat! Putz! Ah, não! Voltou! Vou fixar aí o canal da aço! É... O Bompão mandou aí! Deixa eu ver! Instagram... Design de patterns? Eu não entendi muito bem, mas é bonito, hein? É bonito, é bonito, mas... Cara, que da hora! Que bonito! Design de patterns? Não, tá aí! É muito legal quando vocês vêm aqui e mandam os projetos de vocês, tá ligado? É, eu acho maneiro, acho maneiro! Beleza, loguei! Deixa eu ver se tá tudo certinho! Uma vez também eu comecei a seguir aqui o projeto de café de um brother! O que tem que fazer na ASUS? Assistir a live às sete horas! Eles vão dar instruções lá! O modo hard é fácil? Não! Os bichos atacam rápido, fazem uma estratégia legal, ele é complicadinho! Um jogo desse online tipo RPG seria massa? Cara, depende! Talvez sim, talvez não, né? A gente vê esse debate com a galera aí algumas vezes! Tem o pessoal que fala que um co-opzinho já seria o suficiente! Tô indo, velho! Mapa do mundo! Não sei se doca Não sei, não sei se eles vão virar montaria, mano Não faço ideia O online desse jogo vai ser parecido com O online de Soulslike Como que vai funcionar? Mas nem se sabe se vai ter online ainda De nove horas estamos lá pra cobrar O Daniel me prometeu, hein, pode ir lá cobrar Só no Play 5, visão exclusiva Qual level? Acho que eu tô 29 agora, né, chat? Eu nem lembro mais Mais rápido Mais rápido Olha como eu queria trocar pra vassoura nessas horas Galoado, obrigado pelo sub Rafael Truch, obrigado pelo Prime Muito obrigado pelo apoio, viu, chat? Esse mês aí vocês mandaram a boa demais, mano Foi legal demais Esse mês tem mais joguinho novo, hein Esse mês tem um Atomic Heart Pode trocar pela vassoura, mas tem que pousar Dá mó preguiça, né Bora, deixa eu só liberar Bora, deixa eu acelerar um pouco Liberar o fassureiro antes O que está afrontando agora? O que passa, hombre? Mais rápido Não transfere progresso de uma plataforma pra outra Antes dele chegar Que tal me contar por que estamos aqui? É claro Infelizmente, o Elmo de Urtgort Não teve o efeito esperado com o Rainbrock Ele sabia dos detalhes do roubo E deduziu que eu tive a ajuda de uma bruxa ou bruxo Para recuperar o Elmo Você disse que isso reaproximaria vocês dois Como não suspeitou que ele reagiria assim? Acho que não podemos contar com racionalidade Quando se trata do Rainbrock Maldito seja Bragbor e seus diários Bragbor? Um ancestral do Rainbrock E exímio metalúrgico Se vamos trabalhar juntos Então preciso contar mais detalhes Há algum tempo Rainbrock me enviou para coletar diários De Bragbor recém descobertos Eles descreviam repositórios Que Bragbor deveria construir Para um grupo de bruxas e bruxos Como assim repositórios? Grandes recipientes protegidos por magia Feitos com metal de duende Rainbrock recrutou outros Para me ajudar a achar os repositórios Deveríamos procurar nos locais relacionados Aos cinco nomes mencionados nos diários Reckham, Fitzherald, Bacar, Morganac e Hookwood Castelo de Hookwood É lá que vamos iniciar a busca Por que Rainbrock se importa tanto com esses repositórios? Ele liga para o que há dentro Há séculos, bruxos não compartilham conhecimentos de magia com duendes Sua espécie nem nos permite ter varinhas Por isso, muitos duendes, incluindo eu mesmo Deixaram de confiar nos bruxos Rainbrock acreditava que os repositórios Contém o poder mágico Que os bruxos pretendiam esconder do resto do mundo Ele estava, está Determinado a tomá-lo para os duendes Mas ele... Lá vem o meu amigo Amit É melhor continuarmos a conversa depois E... Saudações, Lodigote É uma honra, senhor Você fala grugulês? Oh, bagalho Chega Não me diga que isso era para ser grugulês É, eu, eu... Bem, sim Talvez minha pronúncia esteja um pouco errada Imagino que certos dialetos... O problema não é a pronúncia Isso nem pareceu um idioma Imagino que você saiba ler grugulês melhor do que fala, não? Sim, senhor Lodigoc Apenas Lodigoc Por sorte, só precisamos de alguém capaz de decifrar planos escritos Já que não posso ir à mina com vocês Que planos escritos? Por que não pode vir com a gente? Precisamos de alguma pista sobre o que Rainbrock sabe ou está tramando Um apoiador descuidado pode ter deixado planos para trás Eu não posso me juntar a vocês porque não posso arriscar Para que o Rainbrock descubra sobre o meu envolvimento Não deixem que ninguém veja vocês Nem o olho de cima da Porta Encantada Nem um dos apoiadores Ó, pra mim Aguardarei o retorno de vocês Mano, que bizarro foi isso, cara Vejo sempre E agora eu vou ter que confiar nesse moleque chato? Puta merda Já deu errado, velho Já tem que cancelar o plano numa dessas Já tem que cancelar o plano Já deu tudo errado, já Puta merda Ah, vem, moleque burro Ah, vem, vem Entramos no olho da mina Isso, os livros não mostram Uma mina de duendes de verdade É ainda maior do que eu esperava Nem acredito que encontrei um duende Vamos descobrir o que pudermos e sair daqui Olha só esse elevador Uma fabricação É muito impressionante Impressionante ou não Esse é o único caminho Puta, eu ia ficar esse moleque chato Falando na minha cabeça, velho Não acredito que estamos numa mina de duendes de verdade Duendes Já li sobre minas assim nos livros Mas ver uma de perto é totalmente diferente Ó, é o seguinte A gente vai fazer um trato, hein Vamos, vamos fazer um trato aí, você Vamos A gente pode combinar de ir em silêncio Vamos, boa Temos que atravessar esse vão Aí eu quebrei a promessa Temos que tomar cuidado Como você sabe, nem todos os duendes são amigáveis como o Lord Gork Pra dizer o mínimo Incendio Ah, errei a magia Não vou deixar me matar, na moral Eu lutei mal pra caralho isso aqui Eu não quero apanhar não Essa aqui dá pra ir sem apanhar, tá ligado? Dá pra vencer essa luta aqui sem apanhar, mano Não, não gostei Não gostei do meu desempenho, não Vai Vamos fazer a luta ser bonita, hein, chat Menos um ser humano pra me... A kill Incendeu Por que apareceu um de trás? Não tem a capa Tchau Há Dá pra fazer mais bonita essa luta. Tem um que apareceu atrás de mim, não sei porquê, mas vamos lá. E o moleque sumiu, né? E o moleque sumiu. O meu brother aí, o... Sumiu. O moleque tá embaixo da escada, velho. Depulso. Encontre. Depim. Levionso. Pare voar, amigo. Ninguém. Eu tô muito triste que eu não tô conseguindo lutar bonito, velho. Eu tô muito triste que eu não tô conseguindo lutar bonito nesse jogo. Eu tô muito frustrado. Esse jogo tem um combate muito legal. Dá pra ficar muito, muito, muito divertido. Encontre-o. Paresta o momento. Confrente-o. Incendio. Encontre-o. Você não vai... Pláfio. Divinho. Bovada. Facilmente resfriado. Levionso. Amoroso. Paresta o momento. Você não pode. Compre-o. Incendio. Acque-o. Não estou muito acostumado com isso. Revele-o. Vamos passar por aqui um segundo. Outra coisa. Eu tô tomando um hit e tô ficando na capa da gaita mesmo? É uma impressão minha? Tem uma porta vigiando a gente. É um tapa, né, mano? Será que eu preciso dar um up nos meus itens? Deixa eu ver como é que eu tô de... De equipamento. Beleza. Eu até tava apanhando... Eu até apanhei um pouco no jogo. Eu tô tipo... Tá sendo um hit assim, cara. Tá esquisito, né? Eu até pensei que era um Souls-like. É, depois dessa noção eu vou tentar dar uma olhada nos equipamentos lá, porque é esquisitão. Vamos fazer uns upgrades também, né? Eu tô muito bom, hein, bisbilhotar. Você vai ver. Ah, não. Mas é que o furtivo no jogo é muito forte, mano. Aí eu não tô usando o furtivo porque é muito quebrado, tá ligado? Mano, é muito forte. O bagulho mais forte do jogo é o furtivo, mano. Incendio. Daquiu. Vamos dar uma olhada, Amity. E tentar encontrar algum plano. Um diagram... Deve haver mais anotações por aqui. O que será que estão com... A gente tá numa caldeira. Tô usando, mas elas não são tão boas. Tem uma que, beleza, que eu transformo os caras em aliado, tá ligado? E é legal. O que eu traduzi? Estão construindo um objeto enorme. Aqui, o... Pareço, descomprindo. Mais. Você está ali. Ele está... Protego. Estúper fácil. Pena, ainda não. Estou muito demais. Lávio. Divino. Pareço, movimento. Confrindo. Águio. Incebeu. Depulso. Descendo. Águio. Incebeu. Você está pacificando demais. Repare. Flipendo. Aquece. Ao pegar a sua morte. Vamos acabar logo. Cruze. Repare. Flipendo. Tipo. Não. Foi um erro. Não foi sagaz. Parece um erro. Águio. Estende. Cruze. Divino. Depulso. Vamos ver. Descendo. Descendo. Mais pra casa. Gosta, hein? Você quer ir agora? Outra caldeira. Esse lugar é mais complexo do que eu esperava. Bora. Revelho. Ai, eu esbarrei no LB e tomei a poção. Espera aí se eu vou usar a poção. Incendio. Revele-o. Outro diagrama. Isso é grande pra caber na mina. Minha vez, se encontrar mais clã, eu vou... Dá aqui, ó. Pode bloquear de mãos vazias. Não vai demorar até encontrarmos outro repositor. Não vai demorar até o que eu espero. A kill. Assim. Estou sozinho. Comprindo. Aresta o momento. Protego. Estupefato. Para antes, você não aceita. Cláter. Não bate essa palestra. Combate. Divino. Que bom. Aresta o momento. Confirmo. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Confirmo. Cláter. Flipendo. Tem. Ainda não! Quieto! Leve-nos! Que possível! Deve-se! Fluffy! Você! Sepulso! Não veem quanto um impulposo! Feita quase um passo de... Protego! Faça! Marefa do medo! Aque! Incendio! Aque! Velho! Flipendo! Medioso! Crucio! Aque! 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 Por que você não me espeta aqui em si? Aque! 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 Arresta o momento! Glaston! Levionco! Que foi isso? Arresta o momento incendiado. Não foi nada. Acontece o momento. Acontece o momento. Antes mesmo de você nascer! Compreende! Arresta o momento. Bom, bem bonito agora. Acho que agora acabou, amigo. Não gostei ainda, mano. Não acho... Eu não sei. Ou o jogo... Eu acho que dá pra lutar melhor, tá ligado? Eu não acho que eu tô lutando legal no game, não. Acho real que dá pra lutar melhor, saca? Não, não. Curtindo o game? Alguma crítica? Cara, tem críticas, mas é um bom jogo. Num geralzão assim, ele é muito competente em tudo que ele faz, assim. É... Quanto mais a gente vai jogando, não sei. Depois é mais repetição de inimigo, mas não é porque os inimigos repetem que o combate, por exemplo, ele chega a ser repetitivo, tá ligado? O combate não é repetitivo, isso é bem legal. Got não é Got. É um belo jogo, vai ter muito impacto, nananã, mas não é Got. Representa bem o universo. Ele é muito competente, mano. É um jogo muito competente, ele é muito divertido de jogar, ele é gostoso. Ele tem um Q a mais, né, obviamente, um Q muito a mais pra quem é, pra quem gosta, né, do universo, pra quem é fã e tal. É... E eu sinto que ele faz muito bem, a história é competente. Mano, de novo, é um jogo... Bem competente mesmo, assim. Bem competente, né. Ele é todo muito bem feitinho, ele funciona... Mas não é um jogo revolucionário, não é um negócio... Não é um Den Ring, não é um Breath of the Wild, não é um, tá ligado? O combate, acredito, não é o diferencial. O combate é muito bom. É muito bom mesmo. É divertido, tem a variedade, tem o treino. Poderia ser melhor, mas, mano... Mas, mano... De novo, a gente tava falando de um game... De um game bom, tá ligado? Tipo, onde todas as áreas... Dá pra resumir isso muito bem. Ele tem uma proposta muito clara. A proposta dele é exploração, história e combate. São os três pilares do game. E os três pilares são muito bem feitos, tá ligado? Ah, talvez um pilar na customização também. Estamos perto da saída, gente. O colecionismo. Por que acumular roupa, montar sala, cuidar de bicho, né? Revele-o. Ah, mas é um bom jogo. Mesmo que você não goste do... Ah, não, não assiste Harry Potter e tudo. Ele é um jogo legal, cara. É um RPG voltado só pra bruxos, né? Tipo, as mecânicas de combate, os combos, né? É bem legal. Visualmente, ele é bem bonito também. Tem vida útil após zerar? Cara, muita coisa pra fazer de mundo aberto. Se você gosta de colecionar roupinha, de cuidar dos bichos, de decorar a sala... Mano, sim. Aí tem bastante coisa, tá ligado? Assim, a gente vai falar. Mas antes deixa eu terminar o meu mini review. Uma parada tipo assim, por exemplo, as aulas. Você chega na aula, então tipo assim... Ah, tem aula, tá? Então vai ter aula pra você aprender uma magia X. Aí você tem uma pequena tarefa. Ah, é esquivar 10 vezes e pegar um bicho. Aí você vai e faz a tarefa da aula. Que nada mais é do que ciclo de gameplay. Aí você chega na aula, tem uma animaçãozinha. Ah, é o bichinho voando, é o aluno errando a poção e ele explodindo. É o professor falando com a galera. É uma animaçãozinha assim, tipo uns 30 segundos de cutscene. Aí vai e aí você faz um percurso, um minigame muito fácil da varinha. E aí você aprende a magia pra utilizar na mecânica do game, tá ligado? É... Então é muito louco, porque tipo, tudo isso é muito simples. Mas... É legal, tá ligado? Tipo, o que mais poderia ser? Né? É legal, é legal. É bem cuidado, saca? Então é legal pra caralho nesse sentido, assim. É... Não foi tão ruim assim, foi? Ah, foi. Com certeza foi. Acho que tive aventuras demais. Ele te engana, mano. Ele te engana. Uma vida inteira, talvez. Agradeço, Amit. Não teria conseguido sem você. Agora, se não se importa, gostaria de falar com o Lodgok. Entendi. Fique à vontade. Seus segredos de duende estão a salvo comigo. Mas vou escrever um livro sobre essa aventura um dia. É, então. A aula não é entediante, entendeu? Eu digo que ele te engana, assim, porque ele muito te passa a impressão que você fez uma aula e você aprendeu um negócio, assim, tá ligado? Tipo... É muito... Foi uma visão muito inteligente, porque é muito simples, mano. Sem ser desgastante, tá ligado? Tipo, de novo, a gente vai pra um... Talvez um excesso de simplicidade em algumas coisas. Por exemplo, voar é incrível. Mas não tem o que fazer. A não ser... Voar é só pra te transportar e explorar, entendeu? Tipo, não tem muito... Não tem combate no ar, tá ligado? Enfim, é um jogo que... Eu espero que eles... Encontramos os planos deles. Acrescentem coisas a esse jogo. Deve estar procurando os repositórios. Pagaria facilmente. Creio que tenha razão. No entanto, além do castelo de Hookwood, não sei onde mais ele planeja procurar. Estava pensando numa coisa que você disse antes de entrarmos na mina. O que é? Se você compartilha dos ideais de Renrock, por que você tá me ajudando? Pensei que o castelo de Hookwood estaria deserto quando cheguei para iniciar minha busca. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos que quase não me viu. Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou bastante. Já vou dar uma nota de 0 a 10, tá? Ela pediu que eu sentasse ao seu lado. Enquanto eu sorria. Sem nem hesitar. Contou que era uma pesquisadora. E me mostrou um pequeno e estranho recipiente marcado com um símbolo incomum. Ela tinha certeza de que era metal de Duinde, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Miriam. Sim. Mas como você… A esposa do professor Figg. Ele me contou da pesquisa dela. Eu sei sobre o recipiente. Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidades dos duendes. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E permiti que ela estudasse o recipiente se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. Nos separamos e ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Chegaram mais apoiadores de Rainrock e começamos a cavar até que encontramos o primeiro repositório. Rainrock ficou fascinado com a descoberta. Mas furioso quando mencionei a Miriam. Caralho. Ele não confiava em uma bruxa. Quando soube que ela havia sido morta. Você acha que Rainrock a matou? Não quero acreditar nisso. Mas… Não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Eu vi como o poder dos repositórios estava transformando Rainrock. Transformando todos eles. Eu não podia mais fazer parte daquilo. Agradeço, Lord Gorg, por me contar isso. Estou contando isso para que você entenda que está em jogo. Rainrock nunca encontrou todos os diários de Bragboar. Mas os que ele encontrou indicam que Bragboar construiu um repositório ainda maior do que o do subsolo do castelo de Hokewood. O que você descobriu aqui hoje me preocupa profundamente. Se Rainrock descobrir a localização daquele repositório, uma guerra grandiosa começará. Vou descobrir o que o Rainrock sabe. Aguarde minha coruja. Caralho, os caras ficam prometendo coruja. Cara, vamos lá. Vou dar nota numérica, o que é um absurdo e é um perigo fazer isso na internet, mas eu vou dar uma nota numérica. Eu diria que como jogo… Como jogo, tá? Como jogo. Esquece Harry Potter. Esquece. É um jogo de bruxo… É um RPG de bruxinho… História com duendinho… É um… 7,5, 8. Tomara que a professora Fitzgerald tenha confirmado o que precisava. Tenho que concluir a próxima prova o quanto antes. Quando acabar o Ed, vocês me avisam, tá? Calma que eu vou terminar de falar. Acabou? Beleza. Jogo. Como jogo. RPG, bruxo, customização… Entre um 7,5 e um 8, tá? Entre um 7,5 e um 8. Tira Harry Potter. Entre um 7,5 e um 8. Coloca o tema Harry Potter. Pode somar uns dois pontos fácil aí. Fácil, fácil. Ele vira um jogo… 9, 9,5, 10. Tá ligado? Por causa da temática. É isso. Eu tenho pena certeza. Ah, tem personalização? Tem. Ela é incrível? Não muito. Tem elemento de build de RPG? Tem. É bom? É. É incrível? Não. Entende? Ah, tem montaria. Mano, tem. É legal pra caralho. Mas ela é incrível? Não. Tá ok. Tipo… Entende? É isso, é isso, é isso. É fácil, fácil. Isso é fácil, assim. Tipo, se você tá só procurando… Não, eu sou um cara que eu quero jogar jogos de RPG incríveis. Mano, eu odeio Harry Potter. Cara, você vai ter uma experiência bem ok com esse jogo, tá ligado? Tipo, bem ok, bem ok. Ela é bem divertida. O combate é legal, não cai no marasmo, o colecionismo do game é legal. Mas é isso, tá ligado? Tipo… Nada… Não tem nenhum elemento. Não, o combate, mano. O combate é surreal. É o melhor combate. Não, não é. Mas é um bom combate. Entende? E assim, a gente tem mania de falar que ou o jogo é nota 9 pra cima ou é ruim, né? Então, eu diria que esse aqui tá ali na casa dos 85 a 95, saca? Então, o ponto é esse, assim. E vamos lá. Mano, é um belo, belo, belo jogo mesmo. Tematicamente falando e tudo, tá ligado? É por isso que eu falo, mano. Dá pra recomendar bem de boa, assim. Ah, não gosto de Harry Potter. Mano, você vai curtir o game. É um game legal, tá ligado? Não é o melhor game que você jogou na sua vida? Não é, cara. Não vai ser. Não vai ser um jogo legal. Caralho, adoro Harry Potter, meu sonho. Mano, vai na fé. Ele tomou review bomb esse jogo? Acho que tomou, né? 300 conto pra um joguinho bom é nada demais. Mano, é que é a parada. Eu já conversei disso algumas vezes aqui, mas não custa falar. O pessoal às vezes, ah, você acha que vale? Você acha que vale? Mas é caro. 300, 350 contra uma deluxe é caro, tá? É óbvio que é caro. É um negócio que é acima do peso. O ponto não é esse. O ponto é, ele vale o preço de um jogo triple A lançamento? Entende? Tipo assim, eu não tô falando... Todo jogo triple A lançamento é caro. O ponto é, ele vale o valor de um triple A. Ele vale os 70 dólares, que é o que eles estão cobrando em jogos hoje, assim. E assim, ele não tá abaixo de outros jogos triple A pra falar que ele não vale, entendeu? Então, de novo. Nenhum jogo vale. Porque isso é caro pra qualquer coisa, né? 300 conto. Mas no Brasil, né? Essa é a parada. É caro. É óbvio que é caro. É um bagulho caro. É um hobby. Joguei meu hobby caro pra caralho, né? Não tem como você fugir disso. Agora, dentro dessa lista, eu acho que o não vale seria muito mais... É... Se fosse com relação... Caralho, como é que eu chego ali embaixo, mano? Que doideira. Tentar vir por aqui. Talvez eu chegue. Mas tive lá no Brasil ainda. Moro, moro. Se você comprou o Cyberpunk todo cagado na época, esse aí vale com toda certeza. É, o Cyberpunk definitivamente não valia, né? Se fosse com os personagens do filme, seria muito melhor ao invés de ser um avatar aleatório. Nossa, mas eu discordo copiosamente, meu mano. Ah, ele é a árvore de natal. Não tinha visto, não. Que bonitinha, né? Eu... 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 Eu discordo... Categoricamente. Pra ser muito honesto com você. É... Eu acho que a gente viver de novo o mesmo bagulho que a gente já sabe é muito... Porque, mano, eu sou cria do filme, tá ligado? Não sou... Eu não sou Potterhead. Não... Não sei o que. Fico discutindo sobre... Não, não sou isso. Eu sou cria do livro, mano. Dos filmes. E eu que sou cria dos filmes, mano. Eu não queria viver de novo essa história, tá ligado? Tipo, eu não queria passar pela... Não, mano. Eu acho muito legal porque... Pô, caralho. Cadê essa missão? Mano, que bonito que tá, né? O castelo. Tá lá. E tá na câmara? Como é que é? É a dos espelhos? Deixa eu ver se é a dos espelhos. Encontre o local da terceira prova de guardião. Retrato da professora Neon apareceu na câmara do mapa. Tá, vamos lá. Então eu já sei onde é. Ah, tá. Já sei onde é. Já sei onde é. É... Então, mano, é muito louco. Porque, tipo assim, isso aqui pra mim é uma puta ampliação dos filmes, tá ligado? Nada a ver você jogar a história do Harry Potter sem ter um personagem conhecido. Mas tem vários, mano. O diretor, ele aparece nos livros. É... Ele é da família do Sirius Black. É, mano, tipo... O outro aí é tataravô do Valdemort. Tipo, é muito louco. O bagulho obedece a lore, amplia conhecimento, amplia o universo. Não te deixa preso até que ou fica... Ou você é o Harry Potter que você já sabe tudo o que acontece. Ou você tem que lamber o Harry Potter, tá ligado? Boas-vindas. E, no final das contas, é um jogo com uma história, entende? Olá, professor. Trago notícias. Os duendes estão atrás de algo. Outro repositório. Eles construíram brocas pra ajudar com a busca. Isso é um problema. Esses repositórios são como um recipiente quebrado que achei no castelo de Hookwood? Sim. Creio que não temos tempo a perder. Olhe para o mapa. Felizmente, a próxima prova está bem perto. É em Hogwarts. Como você sabe, eu era diretora quando era viva. Meu retrato está na sala do diretor. Na verdade, eu estava lá quando o professor Black soube da sua chegada. Confesso que você me surpreendeu. Espera. A próxima prova é no escritório do diretor? Sim. Eu esperava que quando essa hora chegasse, o atual ocupante do cargo pudesse nos ajudar. Infelizmente, esse diretor parece não se importar com nada além dele mesmo. Você precisará entrar naquela sala quando ele não estiver lá. Eu entendo. Muito bem. Vou dar um jeito de entrar. Certo. Então encontro você no meu retrato. Até mais. Até mais. É... Então, sim. E assim... É um jogo... De novo... 300 reais é caro, tá? Não estou falando. 300 reais é caro. Ainda mais no Brasil. 300 reais é caro. Ele está abaixo dos outros jogos que custam 300 reais para ele não custar 300 reais? Não. Ele oferece tudo o que outros grandes jogos oferecem. Num sentido de gameplay, de versão, de profundidade, de dublagem, né? O fato de ser localizado em português já é muito positivo, né? Talvez o professor Feig tenha uma solução. É... Onde é que estavam os bichos mesmo? Ah, eu coloquei no pântano, né? Os... Onde é que fica o pântano? Caralho, vocês lembram onde é que fica o pântano? Porque esse aqui não é o pântano, não. Esse aqui é a pedreira. Ali, ó. É... O brido? Cadê o brido? O bride? Aaaaay, cadê o filhote? Invoca ele. Filhotiro! Comidinha, coisinha Comidinha, vai coisinha Come Carinho do bichinho Tenho que avisar o Diggy sobre o filhote de destralho Mamãe de destralho Fica mais uma pulitinha lá, mas elas são travadas, né? Ou elas mexem? Eu nem sei se elas mexem Agora tem muita coisa pra fazer Eu espero sim que eles vendam umas DLCs E seriam DLCs legais, assim Tipo assim, pô, paralho, o próprio torneio tribruxo Com um ranking, tá ligado? Fazer as provas com o tempo, assim, tá ligado? Tipo uns combates Uma corrida Um parkour, tá ligado? Tipo, pô, e eu Nossa, eu pagaria Então, de novo, eu tava falando que é caro Mas eu pagaria amarradão Depois que eu terminar o jogo Se eles anunciarem DLC Eu muito vou querer jogar, tá ligado? Então, outra coisa Isso é uma parada Eu... Deixa eu terminar essa missão Olá, Dick Você vai gostar de saber que um pequeno testralho nasceu Que lindo ter mais testralhos no nosso mundo Eles são criaturas tão incompreendidas Lamento que nós dois possamos ver testralhos, Dick Dick é privilegiado por ver criaturas tão majestosas Mas às vezes gostaria de não poder Culpa do Dick Como assim a culpa é sua? Há muitos anos O mestre de Dick Ordenou que capturasse uma fênix A mais rara das criaturas Que o mestre viu no topo de um penhasco A fênix foi a criatura mais bela Que Dick já viu na vida Dick implorou ao mestre Para deixá-la em paz Quando Dick Hesitou em escalar o penhasco Como ordenado Dick teve que se punir Conforme Dick se punia O mestre ficava cada vez mais irritado E com a frustração Ele atacou o nobre pássaro Dick suspeita que a fênix protegia os ovos Quando mergulhou no acesso de medo e fúria Antes que Dick pudesse reagir O mestre caiu do penhasco Dick ficou no penhasco Se punindo por dias Até que Tobis o encontrou Que história terrível, Dick Eu sinto muito Dick só contou a história Para a professora Weasley E agora para você Dick, sempre se pergunto O que aconteceu com a fênix Dick tem sorte de estar em Hogwarts agora Ajudando você a resgatar criaturas Talvez Dick possa reparar O que aconteceu antes O que aconteceu antes É em Hogsmeade Hogsmeade O chat, aproveitar de novo Agradecer vocês pelo carinho aí Em todas as lives Eu estou muito feliz Que eu consegui alinhar a minha rotina Para fazer as livesinhas de manhã E que foi Que tem uma galera colando aí É um prazer, né A gente vai zerar o jogo Ainda devo jogar todas essas Eu estou com bastante vontade De platinar ele Pelo menos Dar uma boa desenrolada em tudo Dar uma boa desenrolada em tudo Mas só agradecer de vocês de novo Por esse carinha Essa semana foi insana, né Tanto que Eu fiquei tão feliz Com as lives Que, mano Que eu abri mão Dos meus conteúdos Em outras redes, né Eu preciso produzir TikTok Preciso fazer Instagram Preciso fazer um monte de coisa Mas eu vou manter esse padrão Mesmo depois do Hogwarts Nas lives de manhã Sempre pegando lançamento Para encontrar alguma coisa E também Sempre se aprofundando No jogo um pouquinho Mais, né Além do que O que mais eu ia falar pra vocês Ah, nível 29 Essa aí eu vou guardar Eu acho que você está aí Caralho Não deu pra salvar, mano Tá, beleza Seu mestre mereceu Parece que o seu mestre Teve o que merecia Dick nunca quis Que ninguém se machucasse Nem a Fênix Nem Tom Dick Sempre se pergunto Tá, é a mesma conversa Reparo Então, pessoal Agradecer o carinho de vocês É que eu vou continuar Seguindo as lives de manhã Preciso produzir conteúdo Para as outras redes Mas eu acabei focando aqui Porque as lives me empolgaram muito E eu queria Zerar o game Então Vamos ouvir a tempo É isso Então, muito obrigado, né Mais uma vez Por esse carinho aí Vocês estão sendo muito incríveis E foi uma semana Muito especial pra mim Fazer o trampo com Hogwarts, né Pra quem não tá ligado Hoje à noite No canal Ah, eu não revelei a luva Puta Será que vai mudar minha luva? Faltava o cachecol E o que mais Que faltava douradinho? Era o cachecol e Óculos Muito obrigado Então tá Então eu tenho Puta Ah, o cachecol tem aqui, ó Capa é cachecol, né Eu acho que capa Considera cachecol Só que não tem óculos Mas beleza Você não se decepcionar Promessa da Trapobello Ah, calma Eu tô agradecendo vocês É E aí vou explicar, né Lembrar aí Quem chegou agora Eu sabia, tá Muitas coisas para conferir hoje Fique à vontade É Não, tem óculos Mas não tem óculos dourado, né Muitas coisas para conferir hoje Fique à vontade Ah, tem sim Óculos dourado aqui, ó Puta Aí já foi, hein Vai faltar só o cachecol, então Promessa da Trapobello É Lembrar vocês que hoje Às 19 horas No canal da Asus Brasil Hog Que está aí no fixado Vai ter sorteio De um notebook gamer Esse sorteio Só vai acontecer Porque A gente ontem Estava faltando 700 inscritos Para eles baterem 10 mil seguidores E a gente colocou Mais de 1.500 pessoas Para seguir o canal da Asus Ontem, né Ah Foi insano Eu não peguei a luva Não, a luva eu tenho que Eu tenho que Arrumar aqui Eu tenho que Caralho, minha roupa mudou Completamente Eu nem me liguei Então hoje Eles vão sortear Um notebook gamer Lá na live da Asus Tá Então Fiquem de olho Não percam É Depois eu vou ter que Arrumar Aparência Só faltam Cachecas Cachecas É, eu vou encantar Por isso que eu Fiz tudo isso aqui Nem sei se eu tenho Coisas para encantar Mas vamos lá Então, por exemplo Eu vou encantar A minha roupa Deixa eu ver 27, 27 28 28, 28 Os 28 eu posso Fupar sem dúvida Aumento significativo Dano ao usar Petríficos Totalus Aumento dano Dos tentáculos Venenosos Aumenta bastante Dano no petríficos Mandrágora Dano do alvo Império Com fringo Puta, isso aqui é legal É um atributo só E eu gastei os 3 No mesmo negócio Bom, fica para a próxima Live Né? É... Vou salvar o jogo E sim, eu vou terminar por aqui Ah, por quê? Porque hoje eu tenho vários Corres para fazer Eu tenho que buscar terno Eu tenho que gravar vídeo Eu tenho que gravar tiktok Mas eu vou tentar antecipar tudo E se eu conseguir acabar tudo cedo Eu volto à noite Para a gente fazer mais live O quê? Não, vai na paz É... Mas é porque eu tenho Alguns correzinhos Para fazer hoje Então eu vou finalizar mais cedo Tá? É... Mas só queria agradecer O carinho de vocês Mais uma vez Por terem assistido Eu vou focar aqui Porque eu tenho um monte de coisa Para se fazer Eu recebi um negócio Que eu só vou poder mostrar amanhã Mas não saiam daí Não saiam daí Não saiam daí Vamos dar uma raidzona em alguém? Deixa eu dar uma olhada aqui Quem está em live de Hogwarts Legacy Quem está em live? Quem está em live? Deixa eu ver quem está em live Ah, mano O Damien está on E o Raliscão? Não, hoje eu já dei uma live Eu não ganhei que se não Damien Se eu não vou dar um Ralisco O Ralisco está lá O Ralisco O Ralisco está Está no Hogwarts Legacy Ah, não Não tem como Não tem como O... O... O Raliscão chegou Vamos colar no Ralisco? Daquele jeitinho humilde O Alê está com mais pessoas que eu, né, mano? Não faz muito sentido Deixa eu mandar aqui Ralisco Monstro sagrado, tá? Foi? Entrou a raid? Entrou, né? Vou até desinfixar aqui Porque a mensagem inflexada Está me atrapalhando É... Chat, obrigado por hoje Foi incrível Cola no Ralisco Ele é um fofo É um dos melhores produtos de conteúdos Que a gente tem hoje na Twitch E é um brother irado Então eu sei que vocês vão gostar muito De colar lá no canal dele Muito obrigado mais uma vez Pelo carinho Hoje à noite talvez eu volte Se não voltar hoje Amanhã de manhãzinha Entre oito e nove da manhã Estarei ao vivo Vou tentar abrir às oito amanhã Tá bom? Vocês são incríveis Fiquem bem Um beijo nesses popotes lindos Vocês são maravilhosos Tá? Tamo junto demais Muito obrigado Heróis Até luego, bebês A banda que dá, fra! Falei isso muito cedo Tchau